Boa noite a todos. É uma imensa satisfação para nós da Liga Interdisciplinar de Neurociência da Universidade Federal de Alfenas recebê-los em nossa aula inaugural. Nós agradecemos muito a presença de todos. Gostaria de estender as boas-vindas especiais aos nossos convidados, professor Dr. Norberto Garcia Cairasco e professor Dr. Edgar Moria, que estarão aqui hoje enriquecendo esse evento com seus conhecimentos acerca da neurociência. A LINEC foi fundada em julho de 2022 e desde então nós estamos trabalhando convictos de que a nossa missão principal é difundir os conhecimentos sobre neurociência para além dos muros da universidade através do ensino, pesquisa e extensão. Nós não poderíamos deixar de agradecer também aos nossos coordenadores, professora doutora Marília Gabriela Alves Goulart Pereira e o professor doutor Cláudio Viegas Júnior, que estão nos auxiliando desde o início para que esse evento acontecesse. Aproveito para convidá-los a acompanhar mais das nossas ações e atividades no nosso Instagram oficial, que vocês encontrarão através do www.arrobalenec.unifal. Para aqueles que estão aqui nos assistindo hoje, possuem interesse em participar do processo seletivo 2022-2 para futuros membros da Liga, nós deixaremos durante essa aula um formulário de inscrição disponível no chat. Em decorrência do período eleitoral, não será permitido o envio de mensagens através do chat, então todas as dúvidas que vocês tiverem, elas deverão ser enviadas no formulário que vai estar disponível no link indicado. Não se esqueçam também, pessoal, de preencher o formulário de presença para que posteriormente vocês sejam certificados no CAETES. Nós esperamos que todos aproveitem esse evento da melhor maneira possível, então nós começaremos a a primeira parte da nossa aula com o professor doutor Norberto Garcia Cairasco, cujo tema será Neurociências e Artes e a Arte das Neurociências. Na sequência, daremos início às discussões sobre o tema Neurociências Sem Fronteiras, da bancada ao empreendedorismo, apresentado pelo professor doutor Edgar Mori. No final das duas apresentações, nós iniciaremos a discussão com as perguntas enviadas via formulário. Então, para uma breve apresentação do professor Norberto. O professor Norberto é professor titular e chefe do Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, graduado em Biologia pela Universidade Del Valle na Colômbia, tem mestrado e doutorado em Fisiologia pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto e pós-doutorado pela Duke University Medical Center. É referência mundial em pesquisas sobre epilepsia e no desenvolvimento de modelos animais de experimentação dessa patologia. Ele é membro das maiores sociedades científicas internacionais e recentemente recebeu o título doutor honoris causa pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Por fim, mas não menos importante, é um grande artista com suas criações estampando a capa de 24 revistas internacionais de pesquisa. Ele é professor de danças caribenhas e entusiasta da divulgação científica. Também faremos uma breve apresentação do professor Edgar, que é gerente do Instituto Internacional de Neurociências Edmundo e Lili Safra, docente do Programa de Pós-Graduação em Neuroengenharia, pós-doutorado e doutorado em Fisiologia Humana pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Ele possui graduação em Fisioterapia pela Faculdade de Medicina da USP. Então, eu passo a palavra para o professor Norberg, peço para que, por favor, o senhor fique à vontade para se apresentar aos nossos telespectadores e, então, dar início ao tema proposto. Bom, boa noite. Muito obrigado a vocês todos pelo convite. É uma honra estar aqui, Ana Wanda, Marília, o senhor Cláudio Mariegas, todos os alunos, enfim, todos os que nos assistem. É, de verdade, uma honra estar aqui junto com o Edgar. São áreas absolutamente complementares. A gente vai ver que, certamente, a nossa apresentação tem a ver com pontos de vista que se somam o tempo inteiro. E o tempo inteiro a gente está procurando ferramentas para criar essa integração. Eu digo sempre que eu navego por essa história das artes, talvez com a tendência maior de preservar a nossa identidade, a nossa humanidade, que muitas vezes se perde com a racionalidade, com a quantificação e as métricas da ciência. Mas, se a gente olha para trás, vou falar muito disso, de ancestralidade, antes da ciência existir como ela é hoje, europeia, eurocêntrica, em muitos casos, essa subjetividade típica do homem, ela some. E é interessante que, justamente, nas culturas ancestrais ela está muito clara. Talvez tenha feito a confusão. Então, antes de existir a ciência, ela existia, essa subjetividade. Ela foi, de alguma maneira, apagada por essa racionalidade contemporânea. Eu vou mostrar como é possível conjuntar tudo isso e como essas visões de mundo mais contemporâneas ou mais ancestrais, basicamente, se estão somadas para o tempo inteiro. Vou dar muitos exemplos, vou ser muito pictórico, fazendo redundância com a minha maneira de olhar o mundo, muito visual e, obviamente, com os nossos sentidos agusados. Eu vou começar a compartilhar, então, a tela agora, a sequência, e a gente continua a conversar. É mais um diálogo e uma provocação de como, talvez, nos comportarmos como seres humanos, que temos um encéfalo que tem uma riqueza excepcional na sua própria estrutura evolutiva, mas que ele pode ser, de alguma maneira, usado de maneiras diferentes, não necessariamente as melhores, às vezes. Você pediu que ele pode produzir Da Vinci de um lado e Hitler do outro lado. O mesmo encéfalo, ele não mudou muita coisa ao longo de bilhões de anos de evolução. Então, essa presença do impacto do ambiente, do estímulo das oportunidades, certamente vai fazer de ser os seres melhores. E eu encontro que isso somente acontecerá em exercícios, particularmente, plurais. Ninguém faria isso como indivíduo, ninguém faria isso como um ser dotado, de grande autoridade, magnanimidade, para ele resolver. É, basicamente, um exercício de humanidade solidário e de extrema empatia. Eu vou compartilhar a minha tela, se me falam já já, se estou conseguindo mostrar para vocês a apresentação. Está aparecendo aí a minha tela, não? Sim. Está bom. Ok. Eu só tenho uma slide lá na frente, que tem um som, e, eventualmente, se ele não sair, não tem problema, tem uma pequena animação, o resto são os mais muito tranquilos. Então, de novo, eu agradeço o fato de estar aqui nesse ambiente, eu acho excepcional, de encontro de mentes que têm que ser por uso, sem ser porque a gente ganhou da evolução, mentes críticas e criativas, eu espero que ele possa estar construindo isso. E agradeço estar em companhia aqui do meu colega, o Spiano, o Edgar. Eu já fiz algumas dessas apresentações, alguns cenários, e acho muito importante que a gente possa contemplar isso. Eu já dei algumas palestras nesse sentido para professores, ensino fundamental, médio, eventualmente, para alunos, para escolas da periferia, para pessoas muito graduadas, para cientistas, para artistas. E, basicamente, considero que quem nos assiste, basicamente, é ser humano. Eu já fiz, por exemplo, na Universidade Federal dos Pampas, articulações entre a ciência, a educação de arte, num protocolo associado com divulgação científica, por exemplo, que não é apenas ciência, é esse mesmo projeto aqui. E, do outro lado, eu consigo conjugar, cada vez melhor, eu acho, essa questão do conhecimento ancestral e a ciência contemporânea, o que a gente chama de pluriversos, questão dos múltiplos saberes. O saber da ciência é um, mas o saber da contemplação desse universo em culturas ancestrais, na Amazônia, que ciência existe ali, observação da natureza, o bem-estar desse conjunto de indivíduos, não apenas seres humanos, seres vivos, e apenas seres vivos, não. A paisagem, o equilíbrio entre essa quantidade de estruturas, não necessariamente animadas, por assim falar. As cosmologias, os pontos de vista sobre o universo, são variáveis conforme a latitude e a longitude. Como conjugar isso de uma maneira razoavelmente equilibrada, é um desafio, talvez, o maior que a humanidade está enfrentando. O planeta deve ser preservado, e isso depende do uso que façamos do nosso cego, particularmente, em benefício de um bem comum, e não apenas das nossas expectativas individuais. Eu não posso fazer qualquer tipo de apresentação como essa sem agradecer aos mestres que eu tive, em todas as épocas, desde os primeiros, primários, fundamentais, ensino colegial, universidades, e certamente agradeço a eles como modelos em todos os tempos, de o que chamam genealogias filosóficas, acadêmicas e científicas. E eu entendo hoje, sem problema, que o meu encéfalo, o meu cérebro, é o produto desses cérebros todos que inundaram o meu encéfalo de influências, de estímulos e de oportunidades. Eu faço o meu cérebro aqui como um multicérebro, certamente, extremamente plástico. O mundo como eu vejo hoje, ele obedece a uma série de perspectivas que são muito interessantes, eu chamo de visões pluriversais, exatamente como são visões cosmológicas, diferentes, mas que são complementares. Certamente, ver com uma visão oriental, uma visão ocidental, uma visão africana, uma visão americana, latino-americana, não faz nesse mundo simplesmente um outro mundo, mas faz ver a ótica como uma ótica diferente a que se soma. Também se fala de um mundo de muitos mundos, o famoso pluriverso. Eu não vou ter tempo de me expandir, mas certamente vocês vão ver isso ao longo da minha apresentação. Então, você pode definir isso como a existência de vários possíveis, e não simplesmente um possível dado, uma regra, uma métrica de uma certa orientação filosófica ou científica. Eu recomendo leituras muito interessantes nesse sentido, por exemplo, do Boa Aventura de Souza Santos, professor da Universidade de Coimbra, e também nos Estados Unidos. Tem um livro dele que é muito provocativo, muito importante, interessante, chamado O Fim do Império Cognitivo. As Afirmações das Epistemologias do Sul. Ele fala do norte predominante, geralmente tido como o do saber, e o sul, que ele chama eventualmente de esquecido periférico e assim por diante. Então, as afirmações das Epistemologias do Sul significam resgatar justamente histórias e culturas que foram, muitas vezes, deletadas pelas expansões imperiais de muitos países, particularmente na época das conquistas do planeta, da expansão desses impérios. E essas políticas proiversárias, então, de uma das estariam conjuradas com isso. O mundo de hoje e o mundo sempre foi um mundo com muitas assimetrias. Então, aqui, imagens, falam mais com muitas palavras, o mundo de hoje vai ser visto nessas duas imagens aqui. Essa criança que comendou, quer dizer, um mapa, um Macintosh, um computador, talvez excesso, quer dizer, se vê isso todos os dias, e, ao mesmo tempo, o outro que está no extremo da pobreza, comendo na rua, etc. Já viu imagens desse tipo, não só no Brasil, mas pelo mundo afora. E as prioridades? Esse indivíduo que está aqui, praticamente morrendo, oxigênio mínimo e bateria mínimo também. Ele tem que escolher entre o lugar, ou a bateria do celular, ou simplesmente o sistema que lhe mantém, viu, o oxigênio. Isso não é exatamente uma caricatura, é absolutamente, e triste e tragicamente real. As versões, então, vindas de várias dessas culturas, aqui, por exemplo, relatos do Delória, dos povos originários norte-americanos, e que a gente pode contrastar, até complementar, vendo as visões, por exemplo, xamânicas, do Ziano Mammes, particularmente, um fenomenal livro do David Copenawa, junto com esse francês, Bruce Albert, A Queda do Seu, altamente recomendável. E junto com os livros, que são relatos maravilhosos do Ayrton Krenak, da cultura Krenak, ali, Rio Dó, se chamam de tragédia, que nós acompanhamos recentemente. E ele tem essas visões, que eu acho que ele traz, elas são complementares, e particularmente visões de como manter esse planeta, de alguma maneira vivo, A Queda do Seu, justamente, copenal significa isso. A gente não impedir que o Seu caia a cosmologia indígena, exatamente até a ser destruída, e nós participaremos dessa destruição, a não ser que tomemos atitudes, obviamente, diferenciadas. Então, é necessário que nós tenhamos, hoje, uma visão mais plural, muito mais aberta, muito mais inclusiva, no sentido de outros indivíduos, vivos ou não, além dessa visão antropomórfica, antropocêntrica, densamente egoísta, e, obviamente, centrada em nossa vida individual e natural. E, nesse contexto, obviamente, observações, avaliações científicas, filosóficas, etc., vão, dos sistemas complexos, à apresentação do conceito de caia, como um planeta denso, amplo, pluriversal, e, certamente, se a gente não entende ele dessa maneira, a nossa parte, na contribuição para a sua manutenção, vai ser muito pequena. Se vocês lembram, por exemplo, os famosos cogumenos mágicos, os astecas já usavam esse tipo de substâncias, derivadas ou provenientes desses cogumenos, para tratar doenças, ou para fazer as viagens dentro das suas cosmologias, e, hoje, nós resgatamos, cientificamente, os componentes principais, as psilocybinas, por exemplo, da mesma maneira que, em paralelo, a ayahuasca vinda da Amazônia, para tratar, por exemplo, depressão. Nós temos tido, ao longo de décadas, a percepção científica de que, na maioria dos casos de depressão, nós temos uma deficiência de serotonina, e, portanto, aumentar a manutenção da serotonina no encéfalo, de inumeria casos de depressão. Não tem acontecido, e, ao contrário, muita intoxicação, e, obviamente, uma visão muito onelateral, reduzida a um aspecto neuroquímico. Essas substâncias antigas, extremamente antigas, mas que, em muitos casos, foram criminalizadas, da mesma maneira que a maconha, com a sua versão medicinal de hoje, está sendo resgatada, é LCD em pequenas quantidades, grupos do mundo inteiro, inclusive no Brasil, mostram que tem um potente efeito antidepressivo. Claro, não sem riscos, não sem necessidade de controle, não sem necessidade de ciência associada com isso. Essa vertente, então, de junção de culturas ancestrais, e a nossa contemporaneidade, é fundamental. Aqui, o aspecto da psilocybina, já em ressonância maquilética, mostrando os sistemas, as redes que são ativadas, mostrando, então, que não é apenas uma história vinda de lugares míticos onde a ciência não existe, não. É uma conjugação da experiência dessas culturas com a demonstração técnica contemporânea que leva a esse cenário. Como dentro de laboratórios de neurociências fazer arte e fazer essa junção, justamente, desses múltiplos saberes, não é exatamente uma tarefa fácil, até porque dentro da estrutura do conceito contemporâneo de universidade, há uma métrica muito central na produção, e o produto, na maioria dos laboratórios científicos, são papers, artigos, teses, dissertações, e não necessariamente o crescimento do ser humano que produz tudo isso. Esse desafio eu tenho levado adiante e, certamente, eu posso passar para, propor para vocês, que o pensamento inicial seria como a gente entende o nosso comportamento, como a gente toma decisões. Nós somos seres que participam de um grupo particular de indivíduos, vertebrados, mamíferos, geralmente, em sociedades onde é uma população pequena, os filhos, o apego à interação familiar, mãe, filhote, é muito próxima. Nós somos muito diferentes do ponto de vista de estratégia reprodutiva, de peixes, ou outro grupo de animais, até aves, enfim, onde você tem uma série de indivíduos que, de alguma maneira, são selecionados, mas de uma grande quantidade deles. Então, a questão do cuidado parental é muito maternal, é muito menos estreito que no nosso caso. e obviamente que quebrar esse sistema tem sequelas muito maiores que em outros animais, onde há uma disponibilidade de possibilidade sobrevivencial maior, mas para um número enorme de ovos, de zingotos e assim por diante. Mas perceber que nós pertencemos a esse tipo de relação social muito importante, que somos homininhos, que somos basicamente macacos, somos símios, se você pensa nos nossos períodos mais próximos, bonobos, chimpanzés e eventualmente outros gorilas. mas do ponto de vista das moléculas, das redes intrínsecas que geram memória e que eventualmente são alteradas e levam ao perto de memória, ansiedade, depressão, Alzheimer, nós somos basicamente tão singulares quanto os mecanismos plásticos, celulares, moleculares de uma plísia, que é um molusco. Ou seja, mesmo que a gente tenha características de hominídeo, nós temos características singulares, universais de seres mais singelos, por assim falar, eles não são menos complexos, eles resolvem questões adaptativas muito bem no ambiente onde eles estão da mesma maneira que nós e nosso ambiente. O Candel ganhou o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia estudando a plísia e não os cérebros humanos. Claro, eu quero estudar os cérebros humanos para entender Alzheimer, Parkinson, epilepsia, devo ter acesso aos humanos e certamente aos seus tecidos, aos seus circuitos. Somado a tudo isso, continuamos tendo enormes interrogações de como o nosso cérebro funciona e como ele pode produzir arte, ciência, crime, violência, afeto, emoções. O meu ponto nesse momento, a minha reflexão é que somos pensadores, temos esse selo composto dessa singular capacidade de processar informação, ao mesmo tempo que podemos decidir o que fazer, avaliarmos o efeito positivo ou negativo dos nossos atos com o nosso corte frontal, ao mesmo tempo temos uma série de automatismo para executar tarefas como dirigir um carro, tocar um instrumento musical e assim por diante. Somos pensadores e nosso pensamento poderá ser criativo ou destrutivo conforme nos formulamentos do impacto social. Aí me permiti fazer uma brincadeira, pedi para minha esposa me fotografar em vários cenários e tendo como eixo fundamental de fundo o Le Pancé, o pensador, o grande disputor francês Rodal. Quanto tipo de pensadores temos dentro de nós? A gente poderia ser simplesmente um macaco, um hominídeo, um chimpanzé, um bonó. A gente pode ser simplesmente um torcedor de futebol, no mesmo caso flaminista, ou poderá ser simplesmente um ser comum e silvestre na rua, um estudante, um operário. A gente poderá ser um cientista e a gente poderá ser o intorno. Basicamente, nós seríamos tudo isso em frações diferentes conforme as nossas preferências, atrofias ou hipertrofias. O grande ganho dessa história é que nós teríamos uma singular pluralidade. nós somos indivíduos absolutamente diferentes uns dos outros e, por conta da nossa diferença, somos iguais. As oportunidades que se geram para ser mais ou menos A, B, C, D, dessas perfis são as que geram o que somos hoje. E a questão é que talvez nós devemos ter a chance de termos oportunidades para escolher ali, trânsito. Mas eu recomendo aos meus alunos, aos meus colegas, que mesmo com a potencial confusão de ter tantos atrativos o dia inteiro, todos os dias nas nossas vidas, a gente possa saber o quanto mais plural puder, seja artista, cientista, seja matemático, jogando de futebol, dançarino, o que for. Porque basicamente essa evolução sempre permite fazer tudo isso. Claro, você poderá ter dor de cabeça, dor de barriga, cansaço muscular, etc., até conforme você exagere e não controle. É um sistema que é limitado. Ele tem metabolismo, ele tem dependência de oxigênio, de sangue, etc., mas, por outro lado, felicidade, ela faz parte desse cenário onde realizar funções várias, com equilíbrio, bom senso e com perspectiva de que a vida poderá ser diferente conforme o envelhecimento vem a aparecer. Como que um ser humano chegou a ser ser humano? Há livros discutindo isso, evolução, darwinista, etc., eu não teria tempo de discutir isso aqui agora com vocês. Mas tem gente discutindo isso, que eu acho muito interessante, Fraser Wall, um primatologista holandês, muito famoso, inclusive coloca primatologista junto com filósofo para discutir a essência, a diferença, a singularidade. Esse mesmo autor discute, por exemplo, o que ele chama de chimpanzé politics, excepcional, não somos nada diferentes de chimpanzés, de bonobos e outros, a não ser que sejamos mais matriarcais ou mais alfa, macho, como chimpanzé, diferente do bonobo, e assim por diante, mas ao mesmo tempo fazemos apaziguamento, como se faz depois de uma briga entre macacos, aqui, por exemplo, fazendo cafuneca, tendo piolho, etc. São ferramentas para a dissipação dessa energia enorme diante da violência, ao mesmo tempo congregar o grupo por conta dessa necessidade de ser um grupo e não necessariamente predomínio de indivíduos. Fazemos pesquisa no laboratório e sabemos de fato o que os animais fazem, pensam qual é a capacidade que eles têm de elaborar eventos complexos. Lewald faz, num provocativo, liga essa pergunta. Somos suficientemente espertos para saber que os animais são espertos? Às vezes, bolamos experimentos inapropriados porque estamos sempre antropocentrificando o ser antropocêntrico na nossa interpretação. E, obviamente, tem que o caminho subsequente, talvez ele vai falar com o meu colega, é a intervenção artificial. Será que a gente poderá substituir indivíduos, os organismos vivos por máquinas, isso será bom ou não para a humanidade, etc? Não teria nem tempo de discutir aqui agora, mas certamente esse é o passo que vem na sequência. Eu devo confessar para vocês que no meu cenário de humano limitado, mesmo com todas as ponderações que faço sobre o quanto temos de possibilidades que fazem conjugar ciência, arte, educação, eu estou cansado de alguma maneira, me permitam, do que o ser humano está fazendo com a própria humanidade, com essas simetrias, as desigualdades, as guerras desnecessárias, as invasões de países, a assimetria da distribuição da rede. E nesse cenário, usando as minhas artes, eu falo que estou cansado de ser humano, literalmente, fazendo aqui o meu gato, o Kekilson, que me acompanha, um co-terapeuta na vertente da Anísa Silveira, psiquiatra, a Lagoana, olhando no Rio de Janeiro das 40 e 50. Em geral, o que explica o mundo de hoje, o que deveríamos fazer para cá ou para lá, depende da nossa interpretação de universo. E nesse cenário, eu evoco aqui o trabalho magnífico dos anos 70, a estrutura da Revolução Científica de Thomas Kuhn, filósofo, historiador de Harvard, quando ele propõe que essas versões que o mundo teve através de pesquisadores, pensadores, os modelos do universo, passados por Ptolomeu, Kepler, Copérnico, épocas onde as terras se diziam centro do universo, depois o Sol, teriam as geocêntricas, ou o Sol no centro, ou depois com Galileu, Newton, mais recentemente Einstein, Hawkins, nós temos visões de mundo. E o curioso é que, por exemplo, se você pegar na Amazônia ou em culturas pré-colombianas, muitas das constelações que a gente sabe são constelações que vêm de estudos ou teorias, por exemplo, greco-romanas, a constelação da Ursa, maior, menor e outras, não têm equivalente em visões que vêm dos indígenas quando eles traçam conexões entre essas esferas celestiais, por assim falar, e, por exemplo, falam da constelação da Anta. A constelação da Anta estaria errada se comparar com a constelação da Ursa, uma outra? Não. São as mesmas esferas conectadas. Essa é uma maneira de mostrar o quanto paradigmas, o modo de pensar, depende da estrutura daquela cultura e da sua visão de mundo. E, certamente, o Ador, o Kuhn, fala disso, ele fala da necessidade de, tempos em tempos, de mudar de paradigma. A mente humana, em que momento se desenvolve como ela é, que usa símbolos para a expressão de linguagem ou para a expressão de arte? Bom, 40 mil anos atrás, nas Carvelas, se desenhava uma magnífica expressão, talvez retratando o dia a dia, uns iluminados para o resto da população, eventualmente movidos através de eles, de laica, ayahuasca ou outros. De alguma maneira, esse indivíduo observava a natureza de maneira excepcional no momento em que a ciência não tinha ainda, pelo menos, não as características da ciência contemporânea. A gente fala de arte que o Pestre hoje, talvez não era arte para eles, mas era exatamente um retrato da experiência do dia a dia. e obviamente continuando ao longo dos séculos, muitos séculos depois, a gente vê isso através da arte maia, a Azteca, a aborígem australiana, o Maoris, a Nova Zelândia, a África, etc. E certamente na Renascença com o Leonardo da Vinci. O passo subsequente é se perguntar, peraí, se há um tipo de modo de pensar, de fazer, explicar esse universo? Quem faz isso? Bom, no início, como eu falava, você teria uma teoria onde o coração era o centro desse organismo e depois passou a ser eventualmente o cego ou o encéfalo. E enquanto não existiram disseções, capacidade de poder abrir, olhar, tentar entender essa estrutura, eram estruturas imaginárias. Nos gregos, nos romanos, praticamente não se fazia disseção de corpo humano. Na Renascença, a Vesalho, se é obviamente da Vinci, essas disseções passaram a acontecer. E depois a anatomia, dita hoje a neuroanatomia, por exemplo, da Escola de Medicina, é decorrência dessas disseções. Os mapas de Brodmann, Brocai e outras áreas de Wernicke ou Brocai, da linguagem e tudo mais, certamente são consequências dessas histórias magníficas das épocas da Renascença. Hoje, com ressonância magnética, você não precisa fazer uma dissecção física, literalmente. Você pode fazer numa cirurgia, você vai remover um tumor, um foco eplético. Você pode fazer uma dissecção virtual através dessa reconstrução em 3D, como no caso aqui. E certamente, nós estamos, nos dois casos, fazendo uma junção entre ciência e arte. As técnicas começam a se somar de maneira excepcional. Esse logotipo do projeto do homem visível, do Enes, nos Estados Unidos, mostra justamente essa junção entre uma ressonância 3D magnífica, de altíssima resolução, e uma imagem anatômica de Vesalius, no seu famoso livro A Fábrica do Corpo Humano. Certamente, a contemporaneidade nos traz uma série de técnicas, eventos, computações, modelagem, machine learning, deep learning, ou seja, todas as técnicas computacionais para a reconstrução desses cérebros. E nós temos hoje institutos associados com um cérebro em criatividade excepcional na busca por estrutura, por substratos, por redes, por circuitos associados com a expressão de música, de literatura, linguagem, ou eventualmente artes visuais. No cenário da nossa apreciação da natureza, eu que sou admirador, sou biólogo de formação, eu vejo, por exemplo, aqui nas raízes de orquídeas uma forma que, de alguma maneira, me lembra dos neurônios que eu estudo quando estudo neurociência. Você vê aqui raízes, que são chamadas raízes aéreas, você tem aqui um coqueiro, não dá para ver muito bem, mas tem um coqueiro aqui atrás, que tem a planta de orquídea nascendo, crescendo ali. E aproveito agora com um pequeno elemento digital e desenho um soma, o corpo celular, um núcleo, eventualmente dendritos, eventualmente axônios, usado muito da estrutura que já estava ali, que são as raízes. E eu vou te dar mais uma pequena composição. Se eu não mostrar essa parte da esquerda ou do meio, certamente mostrando para alguém que nunca viu a imagem anterior, ele pode falar que isso aqui são neurônios corticais, piramidais, um formato específico com um dendrito apical extenso. É uma brincadeira de artista brincando com a ciência, mas mostrando que padrões, se repete na natureza. Da mesma maneira, posso colocar aqui sinapses, também imaginárias, desenhadas por mim, aqui com ferramentas digitais ainda muito precárias, 95. Aqui uma imagem de uma lioa no meio, mostrando comportamento e o substrato neural que gera esses comportamentos, um felino, uma lioa, nem todo mundo consegue enxergar aqui no perfil. E depois, se fosse um indivíduo caminhado, correndo, dançando, seriam visões visões de morfologia de neurônios, por exemplo, conexões de neurônios motores na medula espinhal que devem, dependem de movimento, poder dançar, caminhar, andar, pular, etc. E, ao mesmo tempo, coisas mais imaginárias como alguém mergulhando nos cenários conhecidos, uma poça, uma piscina neuronal. Ou seja, a arte se sumando à ciência para fazer ou comprovação, demonstração, registro, ou eventualmente viagens, sonhos imaginários mais poéticos ou filosóficos. Descobro, nessa ocasião, que aqui tem no MIT, no Instituto Tecnológico de Massachusetts, um projeto chamado O Ciclo de Crepes da Criatividade. Eles falam de antidisciplinaridade. Você vê que é uma conjugação de arte, ciência, desenho, engenharia, filosofia, economia, comportamento, conhecimento. Essa pluralidade que eu falei, lá no começo, os universos, feita projetos de pesquisa. E nessa área, nesse cenário, segundo uma das capas do nosso laboratório, esse aqui é um quadro pintado por uma aluna minha, fisioterapeuta, fazendo a doutora que eu falava comigo, onde ela mostra uma idosa tricotando as suas memórias. Esse aqui é o hipocampo, esse aqui é o corte do cerebrão. Essa viagem, essa poesia posta aqui, e essa é uma figura de um paper, de um artigo nosso nessa revista, onde se discute a modelagem computacional. Esse é um modelo, esse é. Eu tenho aqui visto como uma informação que vem da experiência do dia a dia, do envelhecimento. Uma idosa tricotando as suas memórias. É poesia. A gente tem que se dar esse direito. Eu acho que a rigidez da ciência eventualmente impede que as pessoas sejam elas, humanas, emocionais, subjetivas. No caso da epilepsia, aqui, uma das áreas de maior expressão do nosso laboratório e pesquisa, os registros mais antigos são desse autor, Tanken, chamada a doença da queda, the fallen sickness, quando se entendia, se acreditava que a doença da epilepsia tinha a recomposição demoníaca e qualquer do tipo. E, evidentemente, que é necessário mudar o paradigma e somar o conhecimento ancestral com o conhecimento contemporâneo. Esse é um artigo associado com isso do nosso laboratório. Nesse cenário, a gente olha para desenhos feitos por Ramon e Carral, isso aqui, em 1906 ou antes, onde ele falava que neurônios não se replicam, não proliferem, não adultos. E aqui, registro microscópico e BRDU, que é o marcador de proliferação, novos neurônios proliferando, e animais com epilepsia. Isso é do nosso laboratório. E aqui para o campo, que representa, no lobo temporâneo, uma das estruturas que processam a informação, a memória, a aprendizagem, e aqui fazendo, basicamente, uma provocação do Carral ao confocal. Somente quando tiver um exercício marcador, o otimidino atriciante conseguiu mostrar que neurônios, mesmo no cérebro adulto, se replicam proliferando. Diferente do que Carral tinha mostrado. esse desenho de Macri são do Carral, a sua microscópia clássica. Ensinar as crianças é fundamental, ensinar desde cedo desmistificar esse cérebro, que gera, como eu disse, as nossas melhores coisas, ciência, arte, educação, poesia, e ao mesmo tempo pode gerar comportamentos absolutamente antissociais, anti-humanos, etc. Desmistificar esse cientista que vai à rua brincar de fazer embaixadinha para mostrar para a meninada, que às vezes não tem oportunidade, que eles poderão ser algum dia esses indivíduos. Isso está mais do que absolutamente justificado necessário hoje, com esses movimentos de ciência e tudo mais. Levar esses jovens, alunos de colegial à USP, por exemplo, como temos feito aqui, o professor Mascarenza infelizmente faleceu recentemente, para que no lançamento do seu livro eles conheçam essa pessoa, sua figura de renome nacional e internacional, professor de Princeton, de Oxford, de maneira que eles tenham contato com essa possibilidade deles de ser cientista no futuro. E estar com eles, por exemplo, ensinados como esse na Olimpíada de Neurociências, no caso aqui no Einstein, com quase 500 jovens, e ter um deles, esse menino, que na época tinha 15, 16 anos, aluno de pré-iniciação conosco, também palestrando comigo na ocasião. Eventos como a Semana do Cérebro permitem que a gente possa ir à rua, às praças, às escolas, para divulgar, desmitificar esse cérebro. Isso nós fazemos aqui em Ribeirão Preto desde 2011, e levaram aqui, por exemplo, esse indivíduo que está aqui à nossa esquerda, Lelin Alves, é um menino que cresceu na rua, sobreviveu à rua, belíssimo, hoje artista plástico, urbano, faz grafites de maneira excepcional, nunca tinha feito um cérebro, nem tinha interesse, nem ideia aqui que era epilepsia. Essa imagem à direita é uma capa da revista Epilepsia e Behavior, com esse desenho que fez na fábrica deve ser epilepsia durante a Semana do Ceno. Aqui é comigo no laboratório mostrando-se as duas capas da maior revista internacional de epilepsia e comportamento do mundo. Aqui, outros momentos onde a gente, então, se junta à população, isso foi em 2019, mais ou menos o mesmo cenário que estamos vivendo hoje para a ciência, para os cortes de verbas nacionais, e aqui, obviamente, eu vou expressar isso através da minha arte, desenhando para não pirar. basicamente todo mundo encurralado com a questão da diminuição de verbas, da fome, da perda do emprego, dos medos associados com a pandemia, etc. E nesse cenário, então, trazer exemplos magníficos, protagonistas, como essa senhora, Daniela Caburro, tetraplêdica, de os quatro anos, que pinta com a boca. Exemplo magnífico de ser humano e artista plástico. Esse quadro está conosco no nosso laboratório, faz parte daquele grupo de artistas que desenham com a boca e com as peças. Eu tinha falado já daqui da Lise da Silveira, que é que eu sou nosso gato, que é um dos co-terapeutes, por sinal, está aqui do meu lado, aqui, deitado enquanto estou palestrando, e mostrando, então, a necessidade de fazer essa junção entre a sociedade e nós, entre as universidades, as escolas, os professores. A mudança de mundo, de planeta, a percepção de que somos um ente único, maior, só acontecerá quando essa junção exista. as universidades, os centros de pesquisa, em geral, se afastam. São uma elite, de alguma maneira, em muitos casos, de produção de conhecimento, necessariamente, a ser publicado em inglês, internacionalização, mas como uma separação nítida do que a comunidade que futuramente, e no presente, alimentará essas universidades, os jovens que virarão, certamente, nossos seguidores, na sequência, nas futuras gerações. aqui no Jardim Zara, um bairro periférico de Ribeirão Preto, aqui no METEC, Escola Técnica Municipal, aqui também, Ribeirão Preto, fazendo com as oficinas de ciência e arte de maneira excepcional. Enquanto violência e desigualdade continuarem, a gente não vai conseguir lucrar do que seriam os benefícios da arte e a sociedade com a ciência. Isso é uma questão histórica, e, obviamente, o que a gente tem que fazer é distribuir conhecimento, trocar, fazer compartilhamento de conhecimento. Isso eu aprendi com Jim Bauer, quando, anos atrás, ele questionava o que salvaria a neurociência. E, basicamente, trocar figurinhas, como se fala popularmente. Ou seja, a questão de não apenas se ater a um modelo único, nosso específico, mas compartilhar dados para criar modelos. E é o que ele fala aqui de neurociência computacional. Nesse cenário, não tem melhor exemplo que as redes sociais. E, com as redes sociais, a gente tem informação que vem da ciência, que vem da Zax e pode ser compartilhada. O Tom Insel foi diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos há anos atrás. E ele chegou à conclusão que a informação que vinha da ciência, que gerava, por exemplo, biomarcada de depressão, ansiedade e outros, não eram suficientes para, de fato, determinar a eficiência na geração, por exemplo, de fármacos antidepressivos ansiolíticos. E ele mudou para Alphabet, que é um cenário ali dentro da computação do Google para tentar verificar se com as ferramentas computacionais se auxiliava na geração de novos fármacos antidepressivos. Depois de muitos anos, chegou à conclusão de que muitos dos milhões que tinham se investido nessa área tinham sido perdidos, porque a visão tinha sido muito estreita. E ele propôs fazer o que depois se chamou, uma empresa que ele tem que chamar Mindstrom. Talvez eu não escolhi a força de mencionar, mas ele vai falar de empreendedorismo. O Mindstrom, ele basicamente se alimenta de dados que vêm do celular, do smartphone, de bilhões de pessoas pelo planeta afora. E onde o perfil nosso está absolutamente dado. O quanto você pode usar esses dados ou não, se entrar na intimidade ou não, etc., não há problema. Isso em algum momento tem que ser resolvido. Mas certamente informação que está ali, dá muita mais informação do nosso perfil emocional, cognitivo, localização do planeta, etc., do que os biomarcadores apenas. Certamente isso é uma junção interessante, novas tecnologias com o conhecimento que nós mesmos proporcionamos a esses sistemas. Veja aqui uma outra história muito interessante. Se você pega indivíduos que têm coma, esses dois pacientes aqui, esta esquerda na tela, o do meio na tela, são pacientes em estado vegetativo profundo, estão em coma. E esse indivíduo à direita é um indivíduo acordado, digamos, sujeito normal. Os três foram solicitados a pensar que eles estavam jogando tênis. Esse joga tênis, esses dois jogavam tênis. E, de alguma maneira, alguma comunicação existe entre eles. O que foi reconstruído aqui foi o tipo de conectividade, conectou as mapas baseadas em ressonância e EG para mostrar a complexidade da ativação desses mapas para dois indivíduos em coma e o indivíduo normal. Vejam, se vocês não sabem dessa história, estar esse no meio em coma e esse seu normal, praticamente não há nenhuma diferença ou muito pouca entre esses dois mapas complexos de atividade cerebral encefálica. Bom, a conclusão dessa história é que mesmo em coma, esse indivíduo tem um sistema de conectividade tão complexo que nos põe para pensar, peraí, todas as pessoas que estão em coma, a maioria das pessoas se preocupam em estar comendo, estar deglutindo, estar olhando, estar ouvindo, chorou porque mais entrou. ou seja, rebaixarmos essa pessoa sem conhecer, com a maioria dos casos, o quanto de complexidade está sendo ainda processada nesse estado vegetativo profundo. A tecnologia veio para nos auxiliar nesse cenário. E talvez o protocolo de abordagem desse indivíduo garantiria que ele tivesse uma vida, apesar do estado comatoso, com uma qualidade maior do que ele se imagina, porque todo mundo imagina que se usem como atendidos, essas características. Essa soma é um componente de tecnologia contemporânea que certamente auxiliaria uma percepção desse mundo, daquele indivíduo ali preso, muito diferente. Poderemos, com múltiplos eletrônicos, conhecer o cérebro de um Dalai Lama, de um monge tibetano, etc. Certamente não seria apenas esse caminho, é uma ferramenta, mas certamente não é esse o caminho e é um desafio para a ciência do presente e do futuro. Novas ferramentas aparecem, você está falando aqui das dissecções da Renascença e eventualmente não fazer dissecção, mas ao mesmo tempo poder manipular com a estimulação profunda, eventualmente a estimulação por tipo ultrassom e outras. E certamente esse indivíduo que está ali, que é o ser humano, tem que ser entendido melhor e talvez a gente não tenha feito o suficiente para entender esse indivíduo que tem todas as características da nossa espécie, mas ao mesmo tempo tem muito de animal, de macaco, de hominídeo, como eu já mencionei. Aposto que um dos grandes escritores nessa área entendedor das melhores e piores coisas do ser humano, absolutamente presente no dia de hoje. Jane Goodall, que é uma das maiores primatronistas do mundo, também estudando primatas na Tanzânia, na África, fala das suas razões para a esperança no mundo, onde você tem essa violência toda e ao mesmo tempo pode construir paz e equilíbrio. Eu fiz um desenho meu justamente nesse sentido, sou membro da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, chamar Mulheres e Neurociências, Singulares e Perconectadas. Novamente, um cenário de assimetrias, de misoginia, de xenofobia, de racismo, certamente importante mostrar, no caso particular, que homenagem às mulheres, sejam elas brancas, orientais, negras, de dia, de noite, são absolutamente necessárias, equilibradamente, dentro de um cenário onde há essas assimetrias, esse tratamento absolutamente terrível, triste, que certamente tem que ser destruído, esse tratamento diferenciado, essa questão que é eventualmente cultural nos aspectos. Então, o meu desenho e a minha ciência certamente têm que servir no propósito de equilíbrio, de igualdade, de oportunidades, certamente, de esperança. Nesse sentido, mais uma homenagem aqui a todas as mulheres, com certeza, mas a duas que eu conheço muito bem, Letícia Oliveira, da Fela Fluminense e Natália Monte, até porque nós estudamos neurociências e estudamos técnicas, ferramentas bem contemporâneas. Cientista que virou artista, o professor Greg Dunn esteve conosco em Iberão Preto em 2018, num simpósio que se chama Neuroscience, e ele aqui fazendo magníficas obras através de microética computacional, ele tem junto com o físico Edwards, esse trabalho espetacular, que junta ciência com arte. Nesse evento, antes que eu congregou, quase 40 pesquisadores do mundo inteiro, com vertentes filosóficas, artísticas, psiquiátricas, celulares, moleculares, neurológicas e outros. o planeta em que estamos não é mais o planeta do Éden, o paraíso, é o chamado planeta, o momento do antropoceno, o holoceno, que justamente essa questão do jardim do Éden terminou, segundo a Tembro, estava no antropoceno, o efeito antrópico, a possibilidade de destruição do planeta, está nas nossas mãos. se a gente não junta ciência com arte, e o nosso laboratório tenta fazer isso, eu acho que o equilíbrio é maior, e a gente pode propor uma visão de mundo muito mais equilibrada. Claro, nós fazemos ciência além de arte, já foi mencionada a capa de revistas, que certamente são um exemplo de que a parte estética da ciência é fundamental. Eu faço brincadeiras com imagem, faço fotografia, faço animações, coloco música de fundo, etc. e com isso eu trato inclusive da minha saúde mental, recomendo que isso seja feito. Aqui uma outra imagem, chama-se Intervenção Difficial e Ayahuasca Digital, que ganhou um prêmio internacional, com votações, é o famoso People's Choice, eu me divirto com isso, sou feliz fazendo ao mesmo tempo uma reflexão sobre o ambiente de ciência e arte em que estamos. O Banco, esse famoso grafiteiro, para ser um artista plástico inglês, aqui mostrar talvez o que estejamos fazendo na nossa contemporaneidade com essa versão da ciência e da arte, literalmente apagando a nossa industrialização, a poluição, o excesso de crescimento do modelo econômico vorácio. Recomendo também o Mohan, um sociólogo muito famoso, francês, fez 100 anos agora em 2022 e aqui escreve sobre educação como fenômeno complexo e a necessidade de ter visões futuras a la Ubuntu africana. Eu sou conforme você seja, ou seja, eu me ver no outro, eu ser empático, eu ser solidário. Os nossos alunos de graduação e por graduação são participantes, os professores, não têm que ser preparados para pensar e não apenas para serem especialistas. Eu vejo o que significa que a STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, assumemos artes. seria a STEM, isso aqui dos Estados Unidos, um modelo extremamente expandido nos Estados Unidos, onde a maioria das profissões, a maioria das universidades estruturam os seus currículos para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E essa pesquisadora do Hopkins menciona que a introdução de artes seria fundamental para que esse indivíduo seja mais um pensador doutor especialista. Falando do pensamento, eu estou finalizando em 2018, justamente quando fizemos aquele simpósio, eu comecei a olhar para trás, no caso das epilepsias, que é a nossa doença de maior interesse como pesquisa, a visão demoníaca, tem alguma coisa que acontece no cérebro daquele indivíduo, essa era a versão não necessariamente científica. Quando chega a lente da ciência, você começa a enchilar que tem um circuito, uma rede, eventualmente uma visão, um processo inflamatório, e certamente com as técnicas mais contemporâneas, autogenéticas e outras, talvez cheguemos à solução. A provocação justamente daquele simpósio era buscando a cura da epilepsia através dos séculos e através, ao longo dos séculos e através das culturas. E demônios e bênçãos a redes complexas cerebrais e a edição do DNA. CRISPR. Como sair, então, desse cenário, a gente tem esse imaginário magnífico. Esse aqui é um indígena brasileiro com pintura indígena contemporânea. Esse aqui é o muralista argentino pintado, indígena, digamos, americano. Nesse cenário, então, talvez, o chamado seja para que a gente esteja com enorme empatia diante do cenário onde o perigo existe e o planeta desapareça, ou, no mínimo, a nossa espécie. Então, aqui, mais uma vez, uma brincadeira. Aquecimento global, miséria e violência. Cérebro seco, mente seca, país seco, planeta seco. Certamente, nós somos parte tanto do diagnóstico do problema quanto da solução. E aí, é excepcional, algo que nos traz esperança, numa das escolas de periferia em Ribeirão, onde eu fui explicar para os meus alunos, é oficina de ciência e arte, o que é o encéfalo, o que é o frontal, o que é o temporal, o que cada parte do encéfalo ou o lobo faz. Eu expliquei do frontal e falei, então, da voracidade humana, eu posso antecipar os efeitos dos meus atos, entender, enfim, que eu não devo fazer coisas que são julgadas socialmente como inapropriadas, tem lei, tem prisão, tem punição, tem multa, etc. Crianças de 12 anos, aqui estão os nomes deles, professoras, coordenadoras, escreveram assim, já que o senhor falou que o frontal era o sofrimento social, ele permitirá que tenhamos pensamento crítico, uma afirmação. Portanto, é claro, porque a voracidade humana, vista aqui como frontal cheio de cifrões, a vontade de ganhar mais, destruirá o resto do cérebro, de fato, uma metáfora do planeta. Você vê que o cérebro deles, que são os rios, e aqui os limites entre rios dos vários territórios são basicamente os logos. Então, o planeta é um logo, por isso chama a obra deles O Mundo e a Mente Humana. É excepcional para mim. Crianças de 12 anos, pré-adolescentes, dizendo que eles têm uma percepção de mundo claríssima, que muitos dos nossos governantes certamente não têm. Ter reflexões sobre esse mundo plural, temos que fazer. Isso aqui, inauguramos em 2020, uma mesa redonda da SBNEC, Neurociência e Comportamento, um momento de reflexão, uma visão muito centricada do mundo e do comportamento. E convidei um indígena, dois negros, e um latino-americano, para falar desses pluriversos. Na prática, geramos textos, escritos, as experiências com as escolas, e comecei em 2020, depois em 2021, a fazer uma mudança drástica do meu ensino, particularmente criando textos e vídeos, e gerar depois e-books que estão disponíveis. Neurociência crítica e criativa, nos tempos da pandemia, e depois lançamos esses e-books, aqui em mesa redonda com um colega da farmacologia, nessa direção de juntar ciência com arte. Aqui os alunos de 2020, quando recebem aqui em Ribeirão Preto, a chamada alforria, plaques de Ribeirão, os alunos vestem essa boina amarela durante um ano, depois recebem a liberdade, quando fossem escravos, etc. É uma alegoria típica aqui de Ribeirão Preto. E depois, então, quando em 2020 chegou a pandemia, aquele colorido de alegria e entrar no segundo ano, onde nós começamos as aulas, se transformou nessa questão de perna das cores, e o desafio de fazer aula não presencial, etc. Eu gerei uma oficina dentro do Instituto de Estudos Avançados que chamei a Ciência e a Arte do Cotidiano. Chamei, inclusive, Cândido Cotinari. E a ideia foi basicamente contrastar essa questão da euforia, da depressão, do momento de sair do presencial para o virtual, que a gente não sabia o que iria acontecer, e a partir dali gerar um documento, um material de divulgação científica feito em cima das aulas que foram ministradas para os alunos da ocasião. O ano passado geramos o segundo volume, Ciência e Arquífica Ativa no Tempo da Pandemia, o volume 2, também com o grupo de alunos. No primeiro, eu fiz aqui basicamente essa capa, no segundo, uma aluna já fez a capa, certamente, estava fazendo o terceiro volume com aulas presenciais, certamente na mesma linha crítica e criativa. E, para finalizar, que tal a gente comece a olhar para as ferramentas que eu disse são presentes e eventualmente futuras, em terrença artificial? Eu trabalho com epilepsia, depressão, com mobilidades. Eu pedi por uma ferramenta que tem no meu iPhone que chama Motion Leap, algum de vocês devem conhecer, e falei, desenhe com inteligência artificial uma face humana com característica de epilepsia. É a imagem à esquerda, aqui também, epilepsia, várias opções. Desenhe uma imagem semelhante com característica de depressão, aqui igual. Excepcional, se foi acreditar ou não, uma máquina que fez, e a instrução que dei para ela foi simplesmente use ferramenta de inteligência artificial e desenhe uma face humana colorida, tendo uma crise epilética ou tendo um quadro de depressão. E, na sequência, eu pedi para fazer um sonho psicodélico colorido, nos dois, à esquerda. E depois coloquei drogas com efeito multi-branco, multi-target, dentro do encéfalo. Excepcional. E depois eu fiz um desenho aqui da minha cabeça, mostrando aqui neurogênese e neurodegeneração, uma viagem pictórica, estética, para um eventual contraste entre nascimento de células e morte neuronal. Tem um som aqui, não sei se ele estará saindo, se não sair, não tem problema, porque teremos que ficar mexendo o sistema. Talvez aqui? Está escutando o som, não? Não tem, professor. Novamente, então, culturas ancestrais, epistemologia do sul, política universal, precisamos disso, precisamos de contato desde cedo com esse cenário plural das artes, da ciência, da educação. Por conta dessa história toda, com certeza, e fico muito feliz por isso, em junho desse ano eu recebi o título de doutor e não escala da Universidade de Salamaca, aqui na cerimônia oficial. E aqui com minha esposa, à minha esquerda, e com meus alunos, com a Universidade de Salamaca, e aqui os alunos do laboratório, e uma maravilha de felicidade junto com a professora Rita Laura Segato, uma famosa antropóloga argentina, uma das geradoras daquela política de cotas de negros e indígenas no Brasil, professora da UNB, aposentada, uma grande lutadora e agora uma grande amiga nesse cenário de visões mundos plurais. E agradeço a todo mundo pela atenção, obviamente a USP, a PESP, a CNPq, e aproveito justamente para dizer que se há o apoio das instituições, da universidade, das verbas, das bolsas, e a gente não tem como ter alunos certamente emocionalmente protegidos e eventualmente com possibilidade de serem os nossos substitutos em melhor condição do que nós para o futuro. Aqui o laboratório, que a gente fala que o laboratório é muito feliz fazendo ciência, arte e educação. E aqui um convite para o evento que acontecerá o ano que vem, New Yorkshire 2023, onde já temos um volume especial da Epilep Sem Behavior aprovado, com 30 artigos. Teremos 30 speakers e 30 artigos, 30 homens, 30 mulheres vindos de cinco continentes. Muito obrigado, acho que era essa a minha apresentação. Eu vou interromper a minha apresentação já aqui. Bom, meu relógio, 51 minutos, acho que está bom, né? Bom, pessoal, novamente afirmando que as perguntas serão feitas ao final da apresentação, eu gostaria de pedir para o William, que é o técnico, que por gentileza coloque o link dos formulários lá no chat do YouTube, para que o pessoal possa ter acesso. Então, passo a palavra para o professor Edgar, para que ele se apresente e fique à vontade para iniciar a apresentação. Obrigado pelo convite, Cláudio e o pessoal da organização. Cláudio, foi uma satisfação ouvir que montaram um grupo de neurociência e a gente apresentar aqui. Nos encontramos lá em Santarém, lá no norte do país. Em breve voltarei lá, Cláudio, estou conversando com o Maxwell para a gente retomar um projeto antes da pandemia. Vamos esticar aí as colaborações. Que bom, realmente aquele momento foi singular, foi muito bom. Vamos retomar agora esse, agora que praticamente tudo voltou ao presencial, e lá em Santarém também, pretendo comecinho do ano fazer um projeto lá com os peixes. Aí, Norberto, uma honra aqui poder assistir ao vivo a apresentação e aí vou mostrar um pouco aqui do que nós temos aí para os alunos não só do seu grupo, mas aí também do pessoal do Noeberto, caso tenha interesse em conhecer as nossas atividades, utilizar nossos laboratórios, nossos recursos, já fica o convite e eu vou mostrar aqui, deixa eu compartilhar a tela. e agora está indo. Pronto. E aqui, aproveitando a apresentação aí, professor Norberto, aqui eu sempre, todo visitante que vem aqui no Instituto, essa aqui é a entrada do nosso Instituto, esse aqui é o hall de entrada, eu apresento aqui o nosso, uma parte aqui da, de uma obra que foi feita pela Ana Benigna aqui de Natal, que representa um pouco do Instituto, aí eu explico aqui o porquê. Eu trabalho nesse Instituto, que nós, é o Instituto Santos Dumont, nós chamamos de ISD, e aí aqui, metade da face nós representamos Santos Dumont e metade da face, a outra, nós representamos Augusto Severo. E aonde eu trabalho, onde eu estou agora, nesse momento, nesse prédio aqui que nós chamamos de Instituto Internacional de Neurociência, Edmond Eli Safra, do Instituto Santos Dumont, ele fica localizado em Macaíba, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde fica. E Macaíba é a cidade desse brasileiro aqui, Augusto Severo, então nós colocamos aqui, compartilhando, metade do rosto Santos Dumont e metade Augusto Severo. E Augusto Severo nasceu em Macaíba, e para quem não conhece a história de Augusto Severo, esse Macaibense saiu daqui, foi voar com um balão semi-rígido na França em 1902, conseguiu demonstrar que era possível controlar um balão semi-rígido, um dirigível em 1902, mas aí, durante o acidente, ele acabou morrendo lá na França. E aí, nós representamos aqui ambos os inovadores na época, compartilhando o cérebro, e aqui, nós colocamos essas duas posições aqui, que na realidade as pessoas que passam por aqui, elas tiram fotos posicionadas aqui, como se fosse uma interface cérebro-cérebro, compartilhando essas ideias de colocar em prática as pesquisas, a ciência, a educação, e mudar a realidade. Nós estamos aqui no Rio Grande do Norte, especificamente Macaíba, para utilizar a ciência, para fazer da ciência, da educação, um agente de transformação da região. Então, esse quadro aqui, essa obra da Ana, ela representa um pouco do que nós temos aqui. Então, registramos a atividade cerebral de forma invasiva, não invasiva, e tentamos fazer todo o processamento e entender o funcionamento do sistema nervoso, com várias aplicações que eu vou mostrar algumas. E aqui, saindo aqui desse sinal entre aspas cerebral, nós colocamos inclusive um sinal cardíaco, que às vezes as pessoas perguntam, mas por que que tem um sinal cardíaco saindo ali do cérebro? Na realidade, todo esse conjunto aí de atividade cerebral que nós temos, ela ultrapassa apenas a eletroencefalografia ou a atividade de um neurônio, mais tudo que a gente faz na vida. Então, não apenas o sinal cardíaco, como todos os outros sinais acabam se relacionando com a atividade cerebral. Então, aqui tem um pouco disso. E aqui, para quem gosta, tem um código binário. As pessoas ficam aqui tentando decifrar qual é a mensagem. Então, desde a eletroencefalografia até o 1 no 0 hoje, que todos estão mergulhados na tecnologia. E aqui, vamos, deixa eu passar aqui, aqui, é o mapa, para quem não conhece a região aqui, nós estamos no Rio Grande do Norte, no Edeste Brasileiro. Então, Natal, que é o cartão postal daqui do Rio Grande do Norte, fica nessa região. e Ponta Negra, para quem já conhece, fica aqui, nessa curva aqui. Esse é o cartão postal. Então, para quem estiver aqui na região, vem passar o final de semana, vem passar as férias aqui no Rio Grande do Norte, conhecer as belezas naturais, aproveite para conhecer a gente. Nós ficamos aqui em Macaíba, 20 minutos dessa região aqui de Natal até aqui em Macaíba. E aqui em Macaíba, nós temos essas duas unidades. Essa primeira unidade aqui é o que nós chamamos de Centro de Educação e Pesquisa Anitta Garibaldi. E essa outra unidade que eu estou agora, que é o INEOS, que a gente chama de INEOS, que é o Instituto Internacional de Neurociência Hermonilis Safra. Essas duas unidades fazem parte do Instituto Santos Dumont. e qual é o nosso objetivo, qual é a nossa missão do Instituto Santos Dumont estar aqui em Macaíba. Macaíba, há um tempo atrás, há 15, 20 anos atrás, era mais conhecido por ter um IDH baixo, por ter alta taxa de mortalidade em mulheres, principalmente as gestantes. E aqui, nessa unidade, nós começamos as nossas atividades justamente com a gestação de alto risco para diminuir a mortalidade materna. Então, esse é um trabalho que nós fizemos já há um bom tempo. E a ideia, juntando com a neurociência, era cuidar do cérebro desde a sua concepção, que é justamente durante a gestação. Então, o nosso foco aqui no Centro de Saúde era justamente cuidar desse cérebro que está em formação. Mas, caso a criança tenha alguma alteração, alguma disfunção, ela continua sendo cuidada aqui na reabilitação. E aí, a ideia era que essas crianças passassem do seu ensino fundamental, básico, ensino médio, chegassem aqui no ensino superior, nas pesquisas, caso ela tivesse vontade de seguir nessa área. Então, nossa missão aqui é fazer com que as crianças consigam um desenvolvimento que fosse o mais acessível possível no Brasil inteiro, não era para ser só nessa região aqui. A ideia é que os pesquisadores, as pessoas que trabalham na saúde, que elas tenham uma boa formação e que isso possa sair desses muros aqui de Macaíba, que possam ir para as outras regiões. Então, nessa ideia, nós montamos aqui uma residência multidisciplinar. Então, os profissionais de saúde passam por essa unidade e também pela unidade de pesquisa. Nós incentivamos os profissionais de saúde a se envolverem também com as pesquisas. Por que isso é importante? Porque o profissional de saúde está ali no dia a dia com os pacientes, conhece quais são os desafios e ele agora pode propor novas soluções ou propor desafios para o pessoal que está na pesquisa, no mestrado, no doutorado, para resolver aquele problema ali do dia a dia. Então, dessa forma, a gente une de uma forma mais horizontal quem está ali atendendo o paciente, quem está ali fazendo pesquisa, pode ser da pesquisa básica, ali, nesse caso, com os nossos modelos animais, os ratos, os saguís, e pensar em como que aquele conhecimento, aquele desenvolvimento pode chegar ali no atendimento dos pacientes, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E não é à toa que nós estamos trabalhando com reabilitação. Se pensar no Brasil, a porcentagem de pessoas com deficiência no Brasil inteiro, a região nordeste contribui muito com ela. E o Rio Grande do Norte é um dos principais. Então, nesse caso aqui, a nossa missão, além de fazer com que a ciência mude, é também ter uma atuação na sociedade para realmente fazer com que as pessoas que estão trabalhando aqui, os alunos que estão sendo formados aqui, ajudem nesse processo de diminuição de acidentes, que é a principal causa de pessoas com deficiência na região, e também para que melhore esse sistema de saúde. Então, é dessa forma que nós podemos atuar diretamente na sociedade. E aqui é o prédio que ficava principalmente a área da pesquisa, mas hoje um andar inteiro vai ser dedicado para a reabilitação. E a ideia é que a reabilitação seja integrada à pesquisa, não fique dissociado o profissional de saúde que trabalha na assistência e o profissional que trabalha com pesquisa. a ideia é que isso seja cada vez mais integrado para evitar que as pessoas continuem nessa formação, ou ele faz pesquisa, ou ele faz ciência, ou ele faz engenharia, ou ele faz medicina. Nossa proposta é que todos os profissionais aqui trabalhem de forma interdisciplinar, multidisciplinar para resolver o problema ali no dia a dia da sociedade, hoje nós falamos que nós não trabalhamos apenas com neurociência ou neuroengenharia, isso acabou passando agora para outras áreas e é ótimo isso, principalmente para os alunos que passam por aqui, eles acabam vendo que a ciência não fica limitada. Então, eu muitas vezes falo para as pessoas que passam aqui, quando você estiver com a criançada, não fale que tal disciplina é mais difícil do que a outra, porque naquele momento que você falou isso para uma criança, você acabou direcionando de alguma forma o pensamento daquela criança e aí ela vai fazer exatas porque alguém falou que a parte de biológicas era difícil ou ela vai para biológicas porque alguém falou que exatas é difícil. E na realidade, quando nós estamos na ciência, nas pesquisas, nós não temos essa diferença entre exatas, biológicas e humanas, nós utilizamos todos esses conhecimentos, então nós incentivamos bastante que as pessoas que passam por aqui comecem a trabalhar dessa outra forma com todas as áreas em conjunto. Então, nesse prédio, nós propomos, dentro de um programa de pós-graduação, essa integração de forma realmente não associada. Então, independente da formação do aluno, ele pode vir para cá que ele vai trabalhar em vários projetos e de forma integrada. normalmente o pessoal pergunta qual é a graduação ou qual o curso que eu tenho que fazer para fazer um estágio aí, uma iniciação científica aí. Aí eu brinco, pessoal, que não importa a sua graduação, não importa o curso técnico que você esteja fazendo ou se você está no ensino médio, nós temos alunos do ensino médio aqui também. O que importa é o seu interesse em querer estudar essa área ou conhecer essa área, também é importante você conhecer essa área para tomar a decisão. Não é essa área que eu gostaria de cursar numa graduação, por exemplo, eu gostaria de ir para uma outra área. Então, é importante que conheça para você tomar uma decisão baseada no seu conhecimento e não porque alguém falou que aquela área ou outra área você pode fazer ou deixar de fazer. Então, é importante conhecer. E aí, nesse sentido, os alunos do ensino médio, os alunos de outras escolas passam aqui, principalmente as de Macaíba, das escolas públicas, nós incentivamos bastante a participação, inclusive aquela iniciação científica júnior para começar a participar e interagir com o pessoal aqui do laboratório. E aqui, nesse gráfico aqui, pensando nos alunos aí do seu grupo, Claudio, de outro grupo aí que possa interagir, por que que neurociência agora cresce tanto ou cresceu tanto nesses últimos anos? Não é à toa, se a gente olhar, por exemplo, só nessa área de doenças neurodegenerativas. Então, há pouco tempo atrás, os alunos aqui, às vezes, quando eu falo há pouco tempo atrás, eles brincam, falam, mas eu não tinha nem nascido quando você estava comentando que você estava fazendo tal coisa aí no laboratório. Mas há pouco tempo atrás, cerca de 150, 200 anos atrás, a expectativa de vida era de apenas 35 anos, 40 anos. Então, quando a gente fala isso para os alunos aqui que estão com 20 anos, ou os alunos do ensino médio, há pouco tempo atrás, as pessoas viviam até 40 anos, no máximo, e hoje as pessoas vivem até os 80 anos, em pouco tempo teve essa mudança drástica na expectativa de vida, também trouxe outros desafios, desafios para a sociedade. Então, o impacto que isso vai ter, principalmente no nosso sistema de saúde, no SUS, em breve, pode ser que o sistema não esteja preparado. Então, na área que a gente atua, por exemplo, da neurociência, as doenças neurodegenerativas. Então, Parkinson, Alzheimer, quanto mais tempo as pessoas vivem, maior a chance de você desenvolver o Parkinson, o Alzheimer. Então, alguns exemplos desses acometimentos. e se nós não começarmos a estudar hoje, daqui a pouco o SUS vai estar sobrecarregado. Então, isso pensando só em alguns exemplos. Então, Europa, Estados Unidos, já tem projetos mais antigos focando justamente nessa carga que vai acontecer com o envelhecimento da população. E aí, junto com o desenvolvimento, com esse crescimento da expectativa de vida, nós tivemos também o que todo mundo fala hoje em dia, indústria 4.0, que está chegando a indústria 5.0, todo o desenvolvimento tecnológico, mas nós temos agora que nós temos essa possibilidade de utilizar esse desenvolvimento tecnológico para fazer algo realmente para a sociedade. Então, nós temos acesso hoje a computadores, a tecnologias de uma forma que na época da meia pós-graduação eu não tinha. Então, os alunos hoje têm esse acesso e podem realmente colocar as ideias para funcionar muito mais cedo utilizando essas tecnologias para beneficiar a sociedade. Principalmente aí nesse grupo que está sendo montado, o pessoal está convidando outras pessoas em neurociência, mas a neurociência hoje é muito maior do que isso. Então, a gente precisa incentivar esse pessoal que está entrando nessa liga para ver a neurociência desde a pesquisa básica, pesquisa aplicada, mas a força com que vocês estão se formando nesses grupos, estão adquirindo conhecimento nas universidades para fazer algo para melhorar a sociedade, para melhorar o país, é gigantesco. Então, precisa incentivar não apenas para fazer pesquisa, para ir adquirir conhecimento, publicar, mas também incentivar com que essas pessoas agora sejam realmente ativas para fazer algo para melhorar a sociedade, não apenas para entrar num grupo de neurociência, discutir um artigo, discutir como é que aquele neurotransmissor interfere em algum comportamento, mas também qual é o nosso papel estudando neurociência para contribuir com a sociedade, melhorar a educação, melhorar o Brasil inteiro, que nós realmente estamos precisando. e também hoje dentro da neurociência, e aí o professor comentou várias vezes, essa área de inteligência artificial, que há 15 anos atrás a gente vinha falando que era uma necessidade na neurociência, e para quem do grupo aí de vocês tiver interesse nessa área, é uma necessidade, é um gargalo dentro da área da neurociência, hoje nós conseguimos adquirir muitos dados de vários tipos de sensores, implantáveis ou não, vestíveis ou não, só que o grande gargalo hoje é o processamento dessa quantidade de dados. E aí alguns algoritmos, algumas ferramentas matemáticas, tem sido desenvolvida para melhorar esse processamento desses dados, para facilitar a nossa compreensão, usando inteligência artificial, machine learning, deep learning, para tentar melhorar ou filtrar um pouco a quantidade de informação, separar um pouco essas informações para fornecer agora a base para uma melhor tomada de decisão, nesse sentido. Então, exemplo, hoje, mesmo na graduação, na iniciação científica, vocês aí no grupo podem ter acesso a ferramentas de inteligência artificial, aprendizado de máquina, de forma bastante acessível, hoje vocês podem usar os recursos do próprio Google no Colab, com Python, fazer machine learning, desenvolver o seu algoritmo, e sem depender de computadores, supercomputadores, você pode usar qualquer computador que você vai rodar, você vai programar isso diretamente, como se fosse no Google Drive, utilizando o Colab, e vai testar seus algoritmos. E isso pode ser utilizado agora, e essa é uma grande necessidade hoje em qualquer ciência, mas especificamente em neurociência, em juntar todos esses dados, seja de cérebro, seja de comportamento, seja exames bioquímicos, unir essas variáveis, processar essas informações e extrair uma informação que faça sentido. pode ter uma aplicação na área da saúde, ou para tomada de decisão, ou comportamental. Então, esse aqui é um grande gargalo hoje, uma grande necessidade de pessoas para ajudar, desenvolver essas ferramentas. Então, se aí no grupo de vocês tiver esse tipo de interesse, eu recomendo bastante que comece a olhar para essa área também, principalmente para essa grande necessidade no mundo todo. E principalmente esse acesso, como eu falei, a tecnologia aos dispositivos está muito mais fácil. Então, vocês provavelmente usam alguns dispositivos vestíveis que já estão fornecendo os dados, fora o celular, que já fornece praticamente o dado da sua vida toda. Mas tem alguns dispositivos já prontos, alguns nós estamos desenvolvendo aqui, dispositivos vestíveis, e a ideia é que esse tipo de dispositivo que você vista, utilize no dia a dia, ele forneça informações a longo prazo que você possa fazer prevenção. Então, vou dar alguns exemplos em relação ao Parkinson, por exemplo, daqui a pouco. Mas a ideia é que esse tipo de sensor, se várias pessoas estiverem utilizando, com essa finalidade, você pode agora utilizar esses dados, processar e antecipar que tem algumas alterações nesses pacientes. Então, se você identifica muito antes que ele começou a ter alguma alteração, seja na movimentação, seja numa tomada de decisão, ou seja em algum parâmetro biológico com esses sensores, você pode agora tomar essas decisões para modificar ou antecipar um determinado tratamento. E essa integração cada vez mais, vocês estão vendo que as grandes empresas de tecnologia já entraram na área da saúde, isso daí não é à toa, é um grande mercado, um mercado de trilhões, para fazer essa, unir essa informação entre os dados do seu dia a dia, da sua saúde, para fazer prevenção e também para o tratamento. E é uma área que une diversos conhecimentos, não tem alguém ou uma graduação que prepare isso. Então, agora, enquanto as pessoas estão preparando, pensando, ah, eu vou fazer essa graduação para trabalhar com isso, mas daqui a 10 anos vai ser muito diferente com esse desenvolvimento tecnológico. Então, qual é a formação aí, principalmente, acho que é bem importante essas ligas para poder discutir isso, qual é a formação que vocês estão tendo hoje, como é que essa formação vai contribuir com determinadas profissões e com a sociedade daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. é uma discussão boa para vocês na liga. Aqui é um exemplo de como nós fazemos alguns registros da atividade cerebral. Então, aqui é um exemplo de forma não invasiva com eletrodos de eletroencefalografia, eletrodos invasivos, nós fazemos, fabricamos aqui esse tipo de eletrodo, esses invasivos, e aqui o elétrico é minimamente invasivo, ele fica sobre o córtex, você não implanta, ele não penetra no córtex. Então, esses são tipos de eletrodos que você pode registrar diferentes tipos de sinais que estão aqui do lado, aí toda essa parte do processamento, saber qual é o tipo de frequência, qual é o filtro, tudo isso é importante para o desenvolvimento das ferramentas de análise. Então, aí conhecendo um pouco mais de perto como que é feito esse registro, você vai pensar em como desenvolver melhores filtros, como melhor processar os dados, inclusive para poder fazer a inferência sobre o que está acontecendo no cérebro, como, por exemplo, aí o professor comentou no caso de uma epilepsia, quais são, quais são, ou quais poder, quais características da atividade elétrica cerebral poderiam predizer que algo está para acontecer muito antes do que quando o paciente começa a ter aquela sensação que algo está para acontecer. Então, essa é a ideia de você utilizar muitos dados para começar a desenvolver agora esses algoritmos. e nesse caso, nesses casos, nós também utilizamos para fazer o que a gente chama de interface cérebro-máquina. Você registra a atividade cerebral e transforma isso num comando. Aqui é um exemplo de como nós aí pensando justamente para não utilizar o treinamento de implante cerebral com ratos, só para treinar você sacrifica um rato. Aqui nós utilizamos ovo cozido e aqui esses microeletrodos que vocês, que os alunos aqui, eles aprendem a construir essas matrizes, eles fazem isso e aprendem a fazer a cirurgia num ovo cozido. Aí só para entender como, se vocês quiserem fazer esse treinamento aí para fazer craniotomia, trabalhar com ratos ou camundongos, aqui é um ovo cozido, aí os alunos aprendem a tirar um pedacinho da casca do ovo com a broca cirúrgica, sem tocar naquela membrana que tem logo abaixo da casca do ovo e sem tocar, obviamente, aqui na clara, que seria o córtex, a espessura da casca do ovo e a membrana aqui é comparável com o rato e com o camundongo, então dá para fazer esse treinamento e depois faz o implante, então você consegue fazer esse treinamento com o ovo cozido e aí não utiliza um rato só para fazer isso e no ovo cozido você faz inúmeros inúmeros treinamentos, tá? Então se vocês quiserem treinar, começar a treinar com essa parte de implante ou injeção, por exemplo, fazer injeção numa determinada via, vocês podem utilizar esse ovo cozido. E aí após o implante, aí já no rato mesmo, nós registramos o sinal eletrofisiológico, então essa é uma área hoje, né? Quando a gente recebe o aluno aqui, normalmente, se ele vem da área da saúde, ele até entende a parte da segurança, como fazer o, tomar os cuidados para fazer o implante do eletrodo, mas quando chega na parte de processamento desses sinais aqui que a gente faz aquisição no cérebro, aí tem muita dificuldade. E por outro lado, quem tem facilidade com a parte de matemática, de fazer processamento, tem dificuldade na parte de fazer o registro, então nós fazemos todos os treinamentos aqui, independente da formação do aluno, né? Já tive aluno aqui que fez engenharia civil, hoje está fazendo doutorado lá na Bélgica, nessa área, que ele gostou tanto, foi, se especializou cirurgia, fazer registro e agora está, continua trabalhando com isso, está fazendo doutorado. Então a formação em si, a graduação para a gente não importa, importa realmente a sua vontade e interesse em trabalhar nessa área. E esses eletrodos, que eu tinha comentado, só para vocês terem uma ideia, ele tem a espessura de um fio de cabelo, 50 micrômetros, tem eletrodos aqui de 30 micrômetros e tem outros eletrodos que nós construímos aqui com 15 micrômetros que aí nós enrolamos e fazemos tetrodo. Então, depende do tipo de registro que você quer fazer. E o mais interessante aí, para vocês que estão montando a liga, é, não é porque já existe esse tipo de matriz ou esse tipo de eletrodo, que vocês têm que se contentar com ele. A ideia aqui, que a gente sempre estimula o pessoal, é, você, quando você está trabalhando com esse tipo de eletrodo, é pensar qual é o eletrodo que nós utilizaremos daqui a 10 anos. Será que aqui no Brasil, daqui a pouco, alguém, algum aluno aí, numa pós-graduação, não vai pensar em uma nova forma de registrar a atividade neural, o professor mostrou o ultrassom aí, que está crescendo bastante. Quantas pessoas aqui no Brasil hoje sabem que é possível você registrar a atividade cerebral utilizando o ultrassom? Poucas, na pós-graduação ainda, provavelmente poucos têm acesso a isso. Então, a ideia é que quando vocês, na liga, estiverem discutindo esses artigos, essas possibilidades, vendo aí o que tem na universidade, em outros lugares no Brasil, mas pensar também como é que você pode contribuir para melhorar esse tipo de registro, melhorar essa forma de análise, melhorar o entendimento dessa rede neural, desse conjunto aí de informações que impactam no comportamento do modelo animal e do ser humano. Aqui é o exemplo dessa atividade neural sendo registrada em tempo real, aqui é o rato conectado, e aqui são as janelas com os potenciais de ação, sendo registradas em tempo real. Aqui, cada cor representa um neurônio, mas a ideia é que o processamento aqui, que toma muito tempo, ele seja um pouco mais automatizado. Então, hoje, os alunos fazem isso de forma individual, olho a olho, de acordo com o formato do potencial de ação, que a gente chama spike. spike, mas hoje já tem ferramentas para você tentar fazer isso de forma automática. Ela ainda precisa ser supervisionada, não dá para deixar totalmente o algoritmo fazer, mas a ideia é que isso possa se desenvolver também um pouco mais e aplicar isso no entendimento do funcionamento do cérebro, dado toda a complexidade do nosso sistema nervoso, bom, do sistema nervoso em geral, considerando toda a informação visual, vestibular, toda a informação, esse input de informações que o sistema nervoso recebe, e como é que essa informação é processada de acordo com os fatores hormonais, de acordo com essa emoção, isso daí se transforma em tomadas de decisão, seja para o modelo animal ou seja para um ser humano no dia a dia que tem reuniões para tomar a decisão, mas pode ser do dia a dia da sua casa, pode ser uma reunião em uma grande empresa ou uma reunião que decide a quantidade de recursos que serão alocadas na pesquisa, tudo isso depende de tomada de decisão, e essa tomada de decisão está sob influência de diversas outras informações anteriores da memória, informações que estão chegando de todos os assessores, do que é importante, do que não é importante, e como essas informações são processadas. Será que todas essas informações podem ser utilizadas de uma forma a melhorar o país, melhorar a tomada de decisão para uma pessoa que tem um déficit de memória, como é que nós podemos utilizar essas informações? Esse é o grande desafio na neurociência. E aí, nessa área que nós trabalhamos com o desenvolvimento de eletrodos, para os alunos que têm interesse nessa área de desenvolvimento agora de eletrodos, de mecanismo de implante, essa é uma grande área que vem crescendo muito, cada vez mais, com implantes para fazer a modulação do sistema nervoso. Para dor, já é um pouco mais conhecido, mas hoje já tem um desenvolvimento maior para implantes na medula, para você recuperar algumas funções. Isso tem concorrência agora no mundo inteiro de grandes empresas investindo no desenvolvimento de eletrodos, materiais biocompatíveis, e ainda assim, mesmo com todo o desenvolvimento, com toda a tecnologia, agora a gente chega também no nível nanotecnologia, mas ainda assim nós temos esses desafios, que o material quebra, o material é pouco compatível ou a própria reação do sistema em que ele foi implantado. Então, são perguntas que ainda tem muita área para ser desenvolvida. Esse é um exemplo, essa aqui é uma ex-aluna nossa, por exemplo, a Bábia é engenheira e o trabalho dela, ela queria estudar melhores materiais para implante. Nós utilizamos aqui fios de tungstênio revestidos com parilena, então esse revestimento é um dos mais utilizados em neurociência e aí nesse caso ela estava tentando entender como ela poderia melhorar a biocompatibilidade, não só fazendo a limpeza e a esterilização dos materiais, mas o próprio material em si. Aí estuda a reação das células ao redor do implante, então ver se as microglias elas têm alguma alteração, se tem mais ou tem menos, como é essa resposta, então isso é importante para se desenvolver novos materiais, materiais biocompatíveis. E aí com esse estudo na realidade uma parte importante que acabou sendo identificada é que durante a estimulação, quando a gente usa o eletrodo para fazer a estimulação, a gente consegue modular um pouco a resposta do local que foi implantado, que essa é uma das áreas que a gente tem estudado agora, será que é possível você utilizar a própria estimulação elétrica nesses eletrodos para você modular a resposta inflamatória? Então essa é uma das perguntas que nós estamos pesquisando a partir desse trabalho aqui da Bárbara. E aí um outro trabalho que surgiu foi, será que esse material utilizado o metal ele é o mais indicado? Bom, vamos testar então outro material, nesse caso aqui o Gilberto, que é um engenheiro, o Gilberto propôs, ele fez uma busca aí na literatura, falou, bom, o que poderia substituir para o futuro o implante de um eletrodo de metal? Aí ele foi procurar, encontrou o polímero condutivo e a gente fez algumas concentrações com o polímero condutivo, então ele fica mais flexível, aí utilizamos agora um silicone biocompatível, aí ele fez a deposição desse polímero e a gente testou registrando nos ratos e analisamos também a resposta tecidual. Então também tem essa possibilidade, então nesse caso com o polímero que ele é mais flexível, você agride menos a região de implante, mas ainda assim, como ele é muito flexível, você não conseguiria acessar estruturas mais profundas, então temos que estudar como é que a gente chega a estruturas profundas se você quiser ou registrar ou estimular com materiais mais flexíveis, então também tem esse tipo aí de dúvida, como é que você consegue acessar, mas é possível fazer eletrodos flexíveis com o polímero condutivo e a ideia é que esse tipo de polímero condutivo você possa, inclusive, para quem precisar de sensores, você possa vestir utilizar nas vestes os sensores ou os estimuladores. E aqui nesse outro trabalho, só para vocês terem uma ideia, aqui é uma medula, nesse trabalho nós fizemos lesão medular, aqui é uma medula sem lesão medular e aqui é uma medula com lesão medular. Então o que a gente fala aqui para o pessoal, não se contente só com a informação que você recebe do professor, do livro, do artigo, na ciência nós estamos sempre testando algo diferente para tentar chegar um pouco mais para frente. E aqui é o caso da lesão medular, então rato, o rato que a gente faz provoca lesão medular, aqui não tem lesão medular e aqui é lesão medular para vocês verem como fica. Essa é uma lesão medular considerada média que é similar ao trauma ou a lesão medular que acontece em acidente de carro. então aqui é a medula íntegra e aqui é a medula após a lesão. Dá para ver que ela fica totalmente desorganizada. Agora a parte da reabilitação que é a nossa área de interesse. Aqui é no quinto dia pós-operatório com lesão medular nessa região torácica o animal não movimenta as patas. E aí o que nós vimos? Bom, no primeiro dia pós-operatório ninguém movimenta as patas posteriores então eles ficam aqui nessa pontuação que vai de 0 a 21. Mas ao longo do tempo a gente viu que com o treinamento depois de um mês pós-operatório 36 os animais melhoravam chegavam aqui até essa pontuação 9, 10 sendo que vai até 21 nessa pontuação. Então os ratos sem lesão medular chegam aqui em 21. E o que é interessante aqui para vocês que estão aí na neurociência? Tem um desses grupos que aí você vê que os grupos tiveram todo o mesmo comportamento que os ratos tiveram lesão medular e ficaram na caixa moradia dele no biotérico ou seja não fizeram reabilitação nenhuma. E esse grupo que ficou no biotérico não fez nenhuma reabilitação e teve uma recuperação espontânea. E aí na parte da reabilitação que a gente tem aqui com os pacientes que eu falo para o pessoal bom se você fizer só uma reabilitação só por fazer é como se o paciente não estivesse fazendo nada. Então se o paciente chegou até você chegou até o seu consultório a sua clínica hospital você tem que fazer o melhor possível para que aquele sistema nervoso se modifique e ele ganhe funcionalidade. Então aqui tem outras formas de reabilitação que nós fizemos com os ratos que também após aí 20, 15, 20 dias a recuperação se estabilizou e ficou parecida com esse grupo que não teve reabilitação nenhuma. Isso fez com que a gente pensasse bom como é que no dia a dia do paciente a gente vai poder modificar isso. Então aí no caso dos ratos bom então nós vamos fazer o seguinte vamos fazer o rato fazer um treinamento forçado. Então no primeiro dia pós-operatório fizemos um outro tipo de tratamento forçado e aí o grupo esse grupo melhorou e mesmo depois de dois meses ele não parou de melhorar. Então a gente quase chegou aqui na pontuação máxima e o grupo controle continuou como da vez passada ficou em torno de 9, 10. Então realmente nós precisamos modificar o sistema nervoso de uma outra forma. aí nós construímos aqui um sistema para fazer o rato fazer a reabilitação nós forçamos o rato enquanto isso nós estamos registrando o cérebro dele e era importante que ele acreditasse aqui tivesse vendo que o chão está se movendo ele está numa esteira tivesse fazendo movimento com as patas dianteiras e tentando enviar informação do córtex motor para as patas posteriores. Aí depois de um mês já começaram a esboçar um certo movimento inclusive esse movimento dos dedos e aí depois de um tempo aí depois de mais um mês aqui você vê o rato quase andando normal aqui a pontuação que ia até 21 ele está em 17 então isso faz com que você pense agora em como é para quem está ali no dia a dia com os pacientes pensar como é que você pode modificar o seu treinamento para quando o paciente já estabilizou para realmente você mudar de nível o paciente você provocar alguma modificação no sistema nervoso para que ele passe para outro nível então essa é uma grande é a área de interesse agora que a gente tem trabalhado nessa parte de reabilitação física auditiva intelectual e mais recentemente que a gente agora trouxe também a reabilitação visual para quem tem deficiência visual e esse tipo de eletrodes que nós fazemos para a interface cérebro-máquina para a estimulação para a neuromodulação já foi demonstrado por Miguel Nicoleles que é o fundador aqui do instituto em 1999 que ele demonstrou que era possível registrar a atividade cortical do rato do córtex motor e utilizar essa informação para controlar esse braço robótico para trazer água para o rato então o rato conseguia fazer isso e tomar água só com o pensamento ao invés dele mexer a pata ele poderia fazer o acionamento via atividade cortical motor para controlar essa barra depois o que nós fizemos esse trabalho foi feito aqui no Rio Grande do Norte vou mostrar aqui para vocês esse rato ele está sendo registrado nós estamos registrando a atividade do córtex somato-sensorial ele tem que fazer a discriminação tátil dessas barras aqui vocês vão ver ele faz a discriminação tátil aqui volta para cá e tem que colocar o focinho dele ou à direita ou à esquerda dependendo da largura da barra então aqui estava mais estreita ele veio para cá respondeu para a esquerda colocou o focinho aqui ele aguarda a porta abrir novamente e aí ele volta para lá para fazer a discriminação tátil aqui está mais larga ele volta para cá e aqui a gente está registrando essa atividade e aí o que nós fizemos? nós pegamos essa atividade aqui do córtex sensorial do rato que estava aqui no Rio Grande do Norte enviamos pela internet lá no laboratório na Duke e estimulou o córtex sensorial a área correspondente num outro rato que não tinha o toque nas vibriças a ideia aqui era fazer estudar se era possível você registrar a atividade do córtex de um cérebro e transferir para outro cérebro e aí nesse caso esse outro rato tinha que pegar essa informação e dar a mesma resposta que o rato aqui no Brasil essa foi uma demonstração que era possível fazer uma interface cérebro-cérebro e o nosso interesse na realidade é como é que nós podemos já que é possível você registrar a atividade de um tecido neural e transferir para outro é como é que você pode agora utilizar isso para no caso de uma lesão medular ou um acidente vascular no derrame como é que você pode utilizar a informação de uma área para passar para uma outra para melhorar ou tirar então aquela fazer um bypass né passar cortar o caminho uma via neural para melhorar a funcionalidade do sistema nervoso aí mais recentemente esse daqui foi feito com esse trabalho foi feito com lesão paciente com lesão medular aí nós utilizamos várias tecnologias então para entender são pessoas que tem lesão medular completa então a lesão medular continua lá no nível torácico então são paraplégicos não mexem as pernas os braços eles mexem e aí nós fizemos o que? uma interface cérebro-máquina só que como são pacientes então nós não podemos fazer o implante de eletrodo nós utilizamos eletroencefalografia então aqui dá para ver o cap de eletroencefalografia que nós utilizamos com realidade virtual então na realidade virtual registrava atividade eletroencefalográfica a gente processava essa informação decodificava para ele controlar um avatar então ele via a perna do avatar na própria posição das pernas dele mesmo e aí quando ele conseguia enviar o comando a perna do avatar se movia então ele ele conseguia controlar a perna do avatar só que a perna do avatar estava na mesma posição do corpo dele e o que que é interessante é que independente se a pessoa tem lesão medular ou não se você utilizar esse óculos de realidade virtual e você vê no óculos de realidade virtual de imersão que a perna se mexe quando você envia um sinal cerebral o interessante aí é que você tem uma sensação que a sua perna real está se movendo então você tem realmente essa sensação e aí quando o pessoal fala mas isso daí é ficção científica aí para vocês entenderem o quão forte é a informação visual sobre os outros sistemas quando você está parado no carro no semáforo está fechado tem um ônibus do seu lado e o ônibus começa a andar quando você vê o ônibus indo para frente você tem a sensação que você está indo para trás para quem está dirigindo inclusive ele pisa no freio achando que o carro está indo para trás então aí é a informação visual se sobrepondo aos outros sistemas e você tem essa nítida sensação que o seu corpo está indo para trás então agora imagina quando nós utilizamos a realidade virtual o sinal do seu cérebro para você controlar o avatar então isso ele fica mais forte e o que é mais interessante ainda aqui no braço dos participantes nós colocamos atuadores então toda vez que o avatar pisava no chão ele também tinha a sensação de toque então era como você sentisse os pés batendo no chão só que isso era transferido por forma de atuadores nos braços então isso aumentava ainda o que a gente chama de incorporar a ferramenta a interface entre o mundo virtual e os atuadores então ele sentia como realmente se fosse algo do corpo dele depois nós fizemos na posição em pé com exoesqueleto com o exoesqueleto o locomático que é um equipamento comercial e com o exoesqueleto que foi desenvolvido por nós e aí o que foi muito interessante fora a parte da interface cérebro-máquina é que depois de um ano todos os participantes começaram a ter controle de alguns músculos que eles não tinham abaixo do nível da lesão então não apenas a via eferente conseguiu de alguma forma contactar ou melhorar a conexão com esses músculos para ativar essa musculatura mas também a via aferente receber a informação ela também foi modificada e os pacientes conseguiram ter sensações ou da bexiga do intestino e para pensando no caso das pessoas que ficam na cadeira de roda ter a sensação de bexiga de intestino isso daí causa um impacto muito grande na qualidade de vida e em alguns casos as pessoas inclusive conseguiam sentir quando você tem que fazer esvaziamento vesical então pensa nisso o impacto disso em uma pessoa que tem que fazer isso todos os dias e aí você pode até diminuir o uso de fraude então isso dá um impacto gigantesco na qualidade de vida e aí a partir desse trabalho nós agora estendemos esse estudo de intestino e bexiga para os outros pacientes não apenas Parkinson microcefalia epilepsia nós também começamos a olhar essa outra parte nos pacientes e aí entramos agora com a parte de neuromodulação para fazer com que essa bexiga e o intestino também melhorem nós temos agora resultados positivos tanto com criança com microcefalia como nos casos de lesão medular então essa é uma nova forma de você trabalhar tanto a bexiga e o intestino que tem outras aplicações fora a lesão medular que nós estamos investigando e tudo isso partiu a partir desse outro projeto de interface cérebro-máquina quando apareceram resultados bastante intrigantes que os pacientes mesmo relatavam que começaram a ter esse tipo de sensação então é daí que saem outras descobertas esse aqui é um exemplo do funcionamento da interface então aqui é um dos participantes aqui tem os eletrodos e aí quando ele tem que realmente ativar o córtex motor então ele pode utilizar uma determinada frequência de oscilação nessa região cortical para acionar o equipamento então quando a gente detecta isso o equipamento é que faz o movimento então isso é importante para o paciente para a pessoa sentir que é ele que está controlando o equipamento então é essa parte dessa integração de incorporar a ferramenta que eu tinha comentado então isso faz muita diferença e aqui é o exemplo de uma contração depois de um ano de projeto que os pacientes começaram a apresentar então isso não era para ter acontecido considerando que todos eram lesão medular completa então tem uma escala de avaliação neurológica a Ásia que é você não movimenta e não sente abaixo do nível da lesão e surpreendentemente depois de um ano de de projeto com esses resultados eles não eram mais Ásia sendo que tem pacientes pessoas que tinham tem né lesão medular de 5 anos tem outro com 13 anos e nunca mudaram essa classificação e aí depois dessa desse projeto eles mudaram a classificação então realmente nós precisamos investir mais pesquisas conhecimento para modificar isso aí a partir disso agora a gente tem pesquisado no desenvolvimento dessas tecnologias né você pode utilizar agora realidade virtual criar novos sensores então é desde o modelo animal até desenvolver esse tipo de produto agora que pode ser um novo equipamento aqui é um outro caso que ao invés de você utilizar a interface cérebro-máquina para controlar um equipamento que é o exoesqueleto nesse caso aqui a gente utiliza a interface cérebro-máquina com o equipamento de estimulação que é o PES né estimulação muscular você faz você estimula a musculatura para a musculatura contrair e aí você não usa o exoesqueleto então a ideia é que você utilizar a interface cérebro-máquina estimula o músculo e o próprio músculo é que faz o movimento então essa é uma outra forma que a gente tem investido aí para a reabilitação e no nosso caso como nós trabalhamos aqui no instituto tudo pelo SUS a ideia é desenvolver também esse tipo de equipamento que chegue no SUS então aqui dentro das nossas linhas de desenvolvimento nós temos uma parte que está sendo desenvolvida que é o estimulador de baixo custo que possa ser acessível no SUS e que inclusive os nossos pacientes possam levar para casa para fazer a estimulação em casa para ele não ter que vir aqui para fazer esse tipo de reabilitação então a ideia é utilizar a tecnologia a favor então em vez do paciente pensa aí em lugares como São Paulo que o sujeito o paciente leva duas horas para chegar na clínica ou no hospital imagina agora se a tecnologia ela for acessível ele possa fazer o treinamento em casa a reabilitação em casa e o mais interessante aí é que esse tipo de modulação ele pode ser monitorada via internet e você pode modificar inclusive os parâmetros de estimulação pela internet então imagina agora que as pessoas nem precisariam viajar horas para chegar no local para reabilitação poderia simplesmente fazer em qualquer lugar que ela estivesse aqui é um outro trabalho para vocês entenderem a evolução disso isso daqui é um trabalho é um grupo da EPFL da escola politécnica de Lousane só que aqui nesse caso eles implantaram esses eletrodos na medula então aqui é uma pessoa com lesão medular tentando fazer a marcha tentando andar então os eletrodos que estão na medula estão desligados e aí quando você faz a estimulação com esses eletrodos implantados na medula com um padrão que facilite a marcha aí ele consegue acionar a musculatura então de alguma forma essas vias descendentes então via cótex motor para chegar nessas áreas que estão com lesão de alguma forma essa estimulação facilita o acionamento dessas vias mesmo com a lesão medular então é uma área que vem crescendo bastante esse daqui já é um caso de um paciente com tetraplegia então nesse caso aqui são eletrodos implantados mesmo no córtex então a partir desses eletrodos ele com o treinamento ele consegue controlar esse outro tipo de exoesqueleto para fazer a movimentação das pernas ou das mãos aí vocês viram que ele está com a suspensão então ainda assim esse é um grande desafio de robótica no mundo inteiro fazer um exoesqueleto que fique em pé controlando o equilíbrio esse aqui é um dos laboratórios então aí claro de caso alguém tenha interesse nessa área aí também esse daqui é um laboratório que tem tem um diferencial bem legal aí para quem está nessa área de reabilitação aqui é um exemplo e aí é onde que entra uma parte aí da inteligência artificial então aqui vocês podem ver a gente está registrando aqui como exemplo essa aluna nós estamos registrando a pressão nos pés o equilíbrio tem vários várias informações aqui e a ideia é registrar isso principalmente nas pessoas que não desenvolveram Parkinson e a partir dessas informações a gente conseguir agora fazer as previsões porque esse tipo de sensor embora nesse caso aqui a gente esteja utilizando um tapete ele tem 6 metros mas um outro trabalho que nós temos aqui de uma aluna nós fizemos esses sensores para ele ficar dentro do tênis mesmo então as pessoas poderiam utilizar isso e a gente monitorar tanto esse tipo de deslocamento aceleração e começar a detectar qualquer variação na marcha das pessoas antes mesmo delas desenvolverem ou apresentarem os sintomas que fiquem mais visíveis quando a família começa a falar que a pessoa está com tremor ou está com dificuldade de andar aí a Patrícia que também é uma ex-aluna daqui nesse caso aqui ela foi fazer um doutorado sanduíche com esse tipo de informação só que no caso é a aplicação para diabetes quais são essas alterações que ocorrem muito antes mesmo antes que o sujeito tenha feito algum exame para falar que ele começou a desenvolver mas algumas alterações que começam a acontecer no dia a dia mas que a gente só vai conseguir detectar isso se a gente tiver muitos dados sendo analisados para poder separar fazer esses clusters esses padrões com essas informações então esse é um exemplo do laboratório e aí já saindo do laboratório a ideia é fazer realmente com que isso chegue lá nos pacientes modifique aqui é no caso de para-atletas então nós utilizamos esse óculos de eye tracker são rastreadores oculares então nós utilizamos o rastreador ocular para entender como é que ele está utilizando a informação visual para fazer a programação do movimento dele e lançar a bola então aqui é onde ele faz ele foca o olhar dele ele fixa o olhar dele como é que ele organiza essa informação e nós nesses casos de esportes em que você tem um alvo para atingir baseado em outros trabalhos já principalmente da uma canadense que identificou que quando você faz no caso do esporte arremessos lances para alvos fixos quando o atleta ele fixa o olhar que ela chamou de quite eye por algumas centenas de milissegundos quando você tem que organizar melhor o movimento e executar com mais precisão então nós temos utilizado isso para melhorar o desempenho dos para-atletas e aí já incorporamos também na realidade virtual então aqui na realidade virtual o sujeito pode fazer o treinamento e aqui simultaneamente a gente registra com acelerômetro e giroscópio toda essa movimentação e isso aqui serve para o técnico para identificar quando que o para-atleta por exemplo ele desviou o ângulo ele teve uma espacidade ou a espacidade está atrapalhando a movimentação e como é que isso pode servir para melhorar o treinamento dele então aqui é o mesmo para-atleta testando o nosso sistema aí na quadra a ideia é que isso também aqui é com óculos de realidade virtual mas que isso possa ser utilizado em qualquer lugar que fique acessível e aqui é uma outra aplicação esse foi um time de Santo André essa aluna aqui é uma aluna que eu cooriento lá com o pessoal da USP da UFBC nós aplicamos esse mesmo óculos nas atletas e aí felizmente o time foi campeão e aí o interessante foi que essa atleta a principal do time ela tinha um desempenho de cerca de 65% no lance livre e após esse treinamento ela ficou com 85% e aí foram perguntar como é que ela tinha melhorado ela acabou comentando que tinha feito essa avaliação e que ela mudou a forma de fazer a preparação e aí acabou saindo essa reportagem mostrando o efeito do do quiet eye dessa fixação do olhar quando você prepara para fazer a movimentação aí dentro dessa dessa parte agora de desenvolvimento então nesse caso aqui é um óculos de realidade virtual mas vocês estão vendo que está sem fio então a ideia é que o próprio paciente com o celular dele possa colocar numa caixinha dessa um case de realidade virtual e aí nós podemos controlar o que o que é apresentado de estimulação e também pelo acelerômetro pelo giroscópio do celular registrar qual é a mudança por exemplo de equilíbrio dele testar o equilíbrio fazer avaliações como nesse exemplo aqui a gente está treinando o paciente para ele ajustar a postura de acordo com determinados estímulos isso tem uma série de aplicações agora para quem tem interesse nessa área pode desenvolver produtos pode desenvolver aplicativos muito mais com esse tipo de acesso a tecnologia hoje tem muito mais condições para desenvolver esse tipo de produto e mudar realmente a forma de reabilitação e acesso às reabilitações esse é um outro projeto aqui é o Max trabalho que o Max fez aqui no doutorado dele então o que o Max fez? primeiro ele treinou esse sagui a pegar o Marshmallow nessas caixas comportamentais depois ele injetou 6-hidroxidopamina para causar uma lesão na via negra espiatal e o sagui desenvolve o sintoma do Parkinson aí a gente implantou o eletrodo na medula do sagui e aí vocês vão ver o que acontece então aqui o sagui já tinha sido treinado ele sabe que tem Marshmallow aqui só que ele como ele está com sintoma do Parkinson ele não consegue se mexer para pegar o Marshmallow aqui quando liga a estimulação medular ele começa a se mexer e como ele já tinha sido treinado a pegar o Marshmallow ele vai lá pega o Marshmallow e consegue inclusive fazer esse movimento para quem tem Parkinson mais avançado já é mais difícil pegar o Marshmallow e colocar na boca quando a gente desliga a estimulação medular ele volta a ficar com aquela cinesia bradicinesia então nós fizemos isso com ratos roedores fizemos com saguis e aí hoje essa essa metodologia tem sido testada no mundo inteiro esse aqui é um grupo de São Paulo testou um paciente com Parkinson e aqui vocês vão estão vendo a diferença nesse lado aqui é o mesmo paciente só que com a estimulação medular ligada e aqui com a estimulação medular desligada então esse mesmo resultado já foi visto no Japão nos Estados Unidos Canadá China vários lugares então algo que começou com rato modelo de rato passou para macaco e hoje tem testes em humanos e isso daí já tem sido testado no Brasil então essa para liga e pensar o que eu falo para os alunos aqui que estão fazendo iniciação científica um projeto que você faz mesmo com rato com macaco com célula no microscópio na microscopia esse tipo de projeto nessas áreas que nós estamos trabalhando pesquisando pode ter um impacto gigantesco no mundo inteiro então a gente realmente precisa colocar fazer esses projetos desenvolver esses projetos de uma forma que seja levada a sério a pesquisa no Brasil para inclusive ter esse tipo de desenvolvimento em todos os níveis em todas as áreas da ciência no Brasil não só na neurociência aqui é um outro exemplo de como que é interessante trabalhar ter sempre a parte clínica e a parte da pesquisa simultaneamente então aqui quando eu conversei aqui com o nosso neurocirurgião ele olhou essas imagens do paciente e falou impossível que tenha potencial de ação se propagando pela medula desse paciente para chegar na musculatura e a gente veio fazendo treinamento com o paciente e aí fizemos agora a eletromiografia com arduino de baixo custo a ideia é que ele possa os pacientes possam levar para casa para fazer treinamento em casa e aí quando mostramos para ele aqui a fase de repouso e aqui a fase em que o paciente está tentando fazer a contração da musculatura mas é uma contração que o paciente não consegue sentir o terapeuta também não consegue sentir mesmo colocando a monomusculatura mas você só consegue detectar se você tiver acesso ao sensor de eletromiografia o equipamento de eletromiografia é caro mas se você desenvolve agora algo baixo custo ele pode se tornar algo para utilizar como feedback para o paciente e ele fazer esse treinamento em casa então algo que você olha na imagem clinicamente você fala não é impossível que tenha qualquer contração muscular aí você coloca um sensor e demonstra que isso daí pode ser utilizado agora para melhorar esse controle e a reabilitação pode ser que isso não seja suficiente para o paciente ficar em pé deambular mas ele é muito útil para melhorar uma contração mesmo que ela seja pequena para mudança de decúpto para trocar de roupa para tomar banho e no dia a dia sem contar que isso melhora a circulação melhora a estrutura óssea também então tem uma série de aplicações e agora aqui dos alunos esse ano nós tivemos seis projetos aprovados no Centelha então os alunos começaram agora a ver que os projetos que eles estão fazendo na pós-graduação não necessariamente vão se tornar apenas um artigo científico podem chegar também ali no dia a dia do paciente e também pode virar um produto esse aqui é um exemplo o Romel já passou aí na na seleção do startup fez esse tipo de órtese de baixo custo com impressão 3D a novidade aqui é que a impressão 3D é combinada com tecido então ela fica mais flexível mais leve o baixo custo e utilizando cabos de aço que vocês usam na bicicleta com um motor que pode ser colocado em qualquer parte do corpo que aí esse cabo de aço ele transmite tanto para você empurrar como para puxar então você pode abrir e fechar as mãos baixo custo e aqui é o outro projeto o Mohamed também startup já foi feita ele fez essa órtese pensando aqui nos casos com um acidente vascular para facilitar a marcha e agora o Mohamed está lá fazendo doutorado na EPFL também acabou de ir vocês vão ver aqui como funciona então o paciente que não consegue movimentar o tornozelo aí essa órtese também de baixo custo com sensores com arduíno ela auxilia o paciente na deambulação então agora aqui também já é uma outra startup já é uma outra aplicação principalmente nosso interesse é que isso chegue para o SUS que seja acessível no Brasil essa aqui é a outra área de neuromodulação que nós temos não invasiva com várias aplicações para dor então essa é uma região aqui no nordeste que nós tivemos de Pumbunha tivemos vários casos com dor então a neuromodulação nesse caso utilizando a neuromodulação não invasiva tem ajudado mas precisamos aí também nós temos alunos desenvolvendo o aparelho em si para tentar fazer com que isso fique mais barato que as pessoas possam utilizar no dia a dia e aqui é o outro exemplo de alunos que fizeram startup saíram hoje essas alunas aqui estão lá em Sergipe estão com uma startup lá esse ano foram contempladas elas aí com duzentos e poucos mil 230 mil de bolsas para desenvolver o produto delas e elas têm muito interesse em educação elas estão desenvolvendo a realidade virtual laboratórios em realidade virtual também pensando em locais que não têm acesso a equipamentos a informação e tentar levar isso por meio da realidade virtual então terminaram o mestrado aqui e começaram a levar isso para fora do laboratório aqui são alunos tanto da pós-graduação do mestrado como alunos do ensino médio então os alunos do ensino médio aqui estão mesclados com os alunos da pós-graduação e a ideia é fazer com que essa parte de neurociência neuroengenharia ela saia do laboratório e ela não seja apenas para fazer um artigo para fazer algo ali para melhorar a qualidade do paciente ou desenvolver um produto mas que seja muito mais do que isso que as pessoas do entorno os alunos que eles comecem a utilizar essas ferramentas da ciência para provocar modificação aqui no entorno do Rio Grande do Norte e quem sabe no Brasil e para finalizar eu sempre falo de muita tecnologia as pessoas falam mas a gente não tem tecnologia mas não dependam só de tecnologia o uso da tecnologia depende de um ser humano inteligência artificial não vai substituir o cérebro humano nosso cérebro é muito mais complexo nós fazemos coisas muito mais complexas mas vamos deixar a inteligência artificial fazer coisas que são muito fáceis para o nosso cérebro vamos deixar ela fazer coisas que são repetitivas mas vamos ter que tirar o cérebro da os nossos cérebros do dia no dia a dia da zona de conforto esse aqui é um dos nossos pacientes né o Adilson ele teve lesão medular ficou um ano só fazendo a reabilitação aqui não saia de casa até que num dia a gente resolveu levá-lo para a praia naquela praia que eu mostrei aqui a Marcela e a Lorena convenceram ele a sair da cadeira de roda colocamos aqui o salva-vidas e há um ano que ele não queria só vinha para a reabilitação e não fazia mais nada e aí nesse dia quando ele percebeu que ele podia começar a dar umas braçadas que ele ganhou autonomia ele mudou completamente a forma com que ele se via inclusive então não adiantava só aquela reabilitação com equipamento com tecnologia aqui a mudança que ele teve eu falo pessoal a mudança que ele teve em uma manhã praticamente a gente não conseguiu em um ano aí ele já queria até pegar um ano então vamos vocês aí na liga vamos começar a pensar sair da zona de conforto para não ficar apenas com a informação que alguém passe de um artigo de um livro ou de que leram por aí principalmente nessa época de fake news questionem para realmente fazer com que vocês utilizem o conhecimento essas ferramentas que vocês estão ganhando aí desenvolvendo junto com o grupo que ela realmente seja utilizada para melhorar a nossa sociedade certo então aqui é o meu e-mail caso alguém tenha interesse em fazer uma visita aqui estou estou à disposição bem antes das meninas abrirem para perguntas eu queria agradecer o convite que vocês aceitaram por vir participar dessa aula inaugural professor Norberto professor Norberto eu tenho imensa satisfação de dizer que eu fui coorientada dele fui supervisionada do postdoc por ele acompanho suas palestras há bastante tempo e sempre me surpreendo com as suas falas né essa pluralidade esse multiverso era um tópico constante no laboratório muito antes disso virar entre aspas moda então o professor Norberto sempre incentivou essa esse multiverso e sempre incentivou que a gente ultrapassasse as barreiras da universidade ele já viu isso muito antes de se tornar um fator essencial na ciência o professor Edgar é tive a satisfação de conhecê-lo hoje e trouxe com essa palestra possibilidades inimagináveis de tecnologias que eu tenho certeza que a maioria aqui não conhecia e trouxe também como a ciência pensada nessa pluralidade traz essas contribuições que são tão impactantes para a qualidade de vida desses pacientes que mesmo começando ali os modelos com ratos a muito curto prazo isso pode impactar a vida desses pacientes né e como o financiamento da pesquisa é importante então eu quero dizer que a gente não poderia ter uma aula inaugural mais rica mais plural e que mostrasse de forma tão clara essa interdisciplinaridade da neurociência então antes de abrir para perguntas eu gostaria de agradecer mais uma vez professor Cláudio fazendo coro as palavras da professora Marília eu só queria deixar registrado já que a gente está sendo assistido por tantas pessoas que não necessariamente estão conhecem o ambiente da universidade essas duas palestras elas me me emocionam porque nós conseguimos com tão poucos recursos com tanta carência experiência essas duas palestras foram exemplos de como nós temos talento conhecimento acumulado e capacidade criativa e científica instalada no país então se com com tantas adversidades nós somos capazes disso imaginem se nós tivéssemos não muito como nos países mais desenvolvidos mas um pouco de estímulo e reconhecimento aonde nós não poderíamos chegar então isso transcende as barreiras universitárias as paredes universitárias e isso de fato eu acho que é o que nos falta que a sociedade saiba quem nós somos o que nós fazemos e que elas vivem diuturnamente as consequências daquilo que é feito no ambiente acadêmico mundo afora incluindo o Brasil então eu queria parabenizá-los pelas pelas brilhantes palestras que elas não só são exemplos do que a gente é capaz de fazer como são inspiração para onde a gente pode chegar então eu recentemente organizei um congresso internacional de química medicinal em Poços de Caldas e nós fizemos uma olimpíada de redação voltada para os estudantes do ensino médio das escolas lá de Poços de Caldas nós tivemos quatro escolas aderentes ao projeto e na cerimônia de premiação a gente nós nos emocionamos demais com os relatos dos estudantes de dizerem que eles não sabiam que cientistas eram pessoas normais como nós assim eles acham que nós somos algo sei lá alienígena e eu peguei o gancho e dei exemplos de alunos meus que chegaram longe e que eu há anos atrás estava exatamente na posição que eles estavam e nós todos estivemos na posição que eles estavam naquele momento ou seja é possível e para todos então muito obrigado mais uma vez Bom pessoal também gostaria de agradecer imensamente o fato de vocês terem aceitado o nosso convite foi assim maravilhoso para todos nós tenho certeza que todo mundo que participou dessa aula tirou um imenso proveito e como a Marília disse reforço mais uma vez a intenção era justamente essa mostrar o quanto a neurociência é interdisciplinar e o quanto as possibilidades são infinitas para quem se interessa em participar de atividades relacionadas à neurociência seja no laboratório ou seja em situações mais adversas como foi mencionado Pessoal nós tivemos muitas dúvidas aqui muitas perguntas o pessoal extremamente interessado tanto na palestra do professor Edgar quanto na aula do professor Norberto então eu selecionei aqui perguntas que eu achei mais pontuais relacionadas aos temas então eu quero começar de acordo com a ordem da aula eu quero começar com o professor Norberto onde teve uma pergunta muito interessante de uma aluna que ela disse o seguinte professor primeiramente parabenizo pela aula foi um tanto quanto interessante e eu gostaria de saber se o estado mental de uma pessoa ou seja se uma pessoa não está com a saúde mental em dia altera a percepção que ela teria sobre uma obra de arte ou algo do tipo bom primeiro muito obrigado pelos comentários muito obrigado Marília muito obrigado Ana Wanda muito obrigado o professor Cláudio pelos comentários eu só começaria dizendo isso muito obrigado Edgar e pode ter certeza que procurarei você porque temos N coisas em comum N interfaces possíveis de serem alimentadas com os nossos projetos que eu acho que isso nos falta nós temos um monte de laboratórios como o Cláudio comentou aqui no Brasil apesar dessa cena dantesca que estamos vivendo e a comunicação nossa é muito pobre infelizmente ou seja eu sou fã dos sanduíches nacionais bem temperados você não precisa fazer o sanduíche internacional o tempo inteiro às vezes a FAPE solicita que você tenha perfeito no estádio no exterior e assim por diante não necessariamente se você é ali logo na esquina no estado acima de você ou embaixo do lado tem um laboratório de excelência internacional e que por uma um julgamento para mim inadequado ele não é visitado porque continuamos com essa dependência essa hierarquia internacional que nós alimentamos lembre-se de Qualis A1 etc CAPS e tudo mais lembre-se quando fazer arte e divulgação não eram moda como falou Marília e hoje se premia então tem gente que continuar mandando o número de papers achando que com isso vai ter notas a ver seu esse comentário genérico mas eu chamo atenção nossa necessidade de convívio de empatia de atos solidários redes de comunicação nunca houve tanta comunicação no mundo possível quanto hoje você quer falar com alguém na Tailândia bom é só clicar tem zap tem internet Instagram o que for antigamente na minha época de 40 anos atrás manda o pedido de reprint se você acha o paper não sei aonde e espera seis meses até o cara responder quando eu respondi então eu não quero dizer para os alunos novos que teriam que ter tido essa experiência de jeito nenhum mas dada a hipertrofia da comunicação o uso hoje é muito pouco porque há um desvio para a comunicação do nada na maioria as pessoas não respondem algum e-mail ou algum whatsapp com três frases mas com um emoji ou com um rezinho com um coraçãozinho e não há qualquer construção de linguagem isso vale para os cientistas também falamos muito pouco a pergunta Anawana da colega se o estado de saúde mental interfere na apreciação das artes visuais por exemplo eu recomendo um livro muito famoso acho que o Edgar mencionava aqui talvez ele conheça o professor Semir Zeck inglês ele é muito famoso e o pai da chamada neuroestética ele estuda a maneira como o nosso encéfalo e praticamente a nossa parte visual aprecia artes visuais por exemplo um quadro e ele mostra que uma pessoa treinada para observação de arte tem uma diferença muito grande no processamento de informação visual você faz o acompanhamento do movimento dos olhos como se faz o mapeamento daquela cena se você tiver treinamento ou não e ao mesmo tempo claro se o nosso estado mental é basicamente um estado de processamento de informação se falava de maneira genérica evidentemente que você ou é mais cognitivo ou mais racional ou mais emocional uma mistura disso a nossa vida é o equilíbrio entre tudo isso você tem um frontal excepcional que se não for apropriamente usado vide Phineas Gate você some com o filtro social e você faz muita besteira porque você não tem esse controle racional ao mesmo tempo você fica se punindo de expressar emoções com o frontal quer dizer você não dá abraço não dá um beijo você gostaria de dar porque de alguma maneira ou você tem uma censura feita externa ou você se auto-censura ou você foi educado no formato ABC ou DI etc então saúde mental ou regras digamos mentais primeiro tem o componente cultural porque não é a mesma coisa você está em Oriente ou na Patagônia nos Estados Unidos no Brasil em certas circunstâncias vocês lembram hoje com a história dos metros que é mais construído eventualmente de maneira irracional então se você entra num ascensório num elevador nos Estados Unidos você tem que ficar olhando para o céu ou para o inferno e não para aquela pessoa que está na sua frente porque eventualmente você entra numa situação de desconforto processamento ou processo digamos etc claro por outro lado você usa o selo literalmente como dá assim como a gente fala na nossa telha nossa telha e o nosso encéfalo então saúde mental é fundamental para ter equilíbrio nas nossas ações sobretudo sociais e eventualmente o impacto das nossas ações tem a ver com isso como você controla a saúde mental talvez com menos drogas com menos medicamentos e com mais controle próprio yoga meditação etc na Índia se usa muito meditação e se diminuiu o número de drogas antiepilétricas não será que eu nascido no ocidente tenha esse regramento tenha essa disciplina eu tenho que aprender a razão pela qual mindfulness e outras aumentaram fazer yoga virou moda meditação se feito de maneira adequada e entendendo os mecanismos e o professor é de alterar n razões mais do que para explicar n mecanismos certamente tem que ser adequado e isso tem que se utilizar saúde mental é fundamental para todos nós a questão é que a gente ganha ou não saúde mental conforme seja assimetralmente tratado tenha oportunidades durante a infância e adolescência sua mãe não tenha sido submetida a abuso durante a gestação se o seu pai não seja justamente um violento e tenha feito qualquer tipo de abuso também então isso tudo modula o modelo o nosso e a saúde mental é uma das que expressa melhor essas alterações se eles pegar carona e comentar acho que seria interessante também das ferramentas que a gente tem hoje para revelar o que é saúde mental certamente não é mais me permita não sou médico sou biólogo não sou cientista mas não é aquela lista de sintomas das quais você tem cinco das vezes prozac e prozac e o seu problema é serotonina diminuída não tem mais espaço para uma explicação tão banal que permite em alguns casos é mas não para todos os seus dívidos com depressão e daí psilocybinina funciona muito bem a ayahuasca em circunstâncias você tem que ter um terapeuta você não vai com a ayahuasca no fim de semana para a praia se tratar sozinho nesse sentido tem mais sabedoria as culturas ancestrais do que nós esse é um assunto que retomou agora nos últimos anos a mindfulness o controle saúde mental e é algo que as pessoas parece que deixaram de lado que não teria nenhum problema e hoje todos estão vendo que a saúde mental sem saúde mental é impossível é impossível a sociedade evoluir e tudo interfere na saúde mental então a política interfere na saúde mental e contribui muito para como as pessoas estão se comportando hoje então aí pensando na pergunta será que a saúde mental o estado o estado cerebral interfere no processamento da da daquela percepção daquela arte ou da percepção da sociedade como ela está hoje ou da percepção que um comentário de um amigo fez sobre política interfere e isso daí tem interferido de uma forma que parece que as pessoas não estão dando tanta relevância para isso para o estado essa saúde mental das pessoas como elas estão no dia a dia hoje e acaba explodindo que nós estamos vendo pessoas invadindo escola sai metralhando todo mundo então realmente essa área de estudo ela tem crescido é importante e se cada vez mais nessa nessa sociedade é acesso a tecnologia totalmente imersa nesses meios se ela se descuidar cada vez mais nós teremos esses casos e elas estão começando a aparecer no Brasil né então nós temos que realmente ficar preocupado então realmente interfere no processamento da da interação com a arte interfere inclusive o professor Noebeta tem uma aluna que é da Inglaterra ela está fazendo doutorado mestrado lá na área de ambiente artes e ela veio procurar gente para tentar ajudar no projeto para utilizar iTracker sensor de resistência galvânica ou seja como é que o sistema nervoso autônomo ele está se comportando frente a determinadas exposições ambientes e que isso no dia a dia né se a gente pensar no dia a dia do trabalhador das pessoas que estão nesses ambientes aos poucos o sistema nervoso autônomo vai chegar no seu limite ali ele acaba eclodindo de uma forma que o comportamento pode ser inadequado então nós precisamos realmente começar prestar um pouco mais de atenção nisso bom com certeza o seu possível sujeito voluntário para durante a execução dos meus desenhos algumas viagens psicodélicas conscientes sem raias roscas ter uma piada de atividade cerebral eu já propus isso pessoal do ABC para fazer com a espectroscopia próxima do infarvermelho porque eu acho que seria uma maneira magnífica sem a restrição de uma ressonância magnética mas em tempo real ver que esse cego pode modular modificar neurotransmissores à vontade literalmente a sensação de prazer a felicidade que me traz fazer dança ou desenhar bom eu que a maioria das pessoas pretende ter via drogas ou medicamento para quê? eu desenho eu não tenho depressão nem ansiedade nem tomo nada para dormir eu desenho de montão então há maneiras de mostrar talvez que a gente possa mobilizar esses neurotransmissores ditos do bem dopamina prazer citocina empatia coisa social e serotonina claro naqueles momentos onde essa falha química exista e é necessário prover o indivíduo com Parkinson não adianta falar que mobiliza dopamina não sintetiza dopamina não tem aí ele dá para vir etc mas eu acho que nós temos muito pouco do uso do que é o nosso próprio organismo para a nossa cura e culturas ancestrais faziam isso de montão mesmo que eu não entendesse o mecanismo molecular eu topo fazer isso daí então tá bom trazendo um pouco de descontração eu estou sentindo que surgiu um alto convite do professor Norberto em passar uma temporada lá em Natal viu em Macariba farei o sacrifício de descer lá pelo morro do careca inclusive é o que eu falo pessoal aí da USP lá da UFABC se eles quiserem passar um período aqui no laboratório de férias trabalhando tem salas aqui para isso então fica o convite aí maravilha muito bom 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 pessoal voltando então às perguntas agora nós faremos uma pergunta ao professor Edgar a Raquel se identificou aqui ela fez uma pergunta muito interessante ela disse assim quanto ao estudo de reabilitação seria possível ensinar uma pessoa que nunca andou ou é preciso que se tenha uma memória motora boa pergunta aí Raquel então pelo que nós temos visto ela não precisa ter a memória motora a gente consegue agora modificar essa essas estruturas para ela utilizar de forma diferente o cérebro tem outros trabalhos que nós fizemos aqui por exemplo com o rato no escuro total ele está tateando com as vibriças uma explorando o ambiente que a gente chama ele está explorando os objetos e aí nós implantamos eletrodo no córtex visual e o córtex visual tinha atividade relacionada com a exploração num ambiente totalmente escuro então aquela ideia que a gente aprende no livro que o cérebro tem as caixinhas e que funciona uma área para isso uma área para aquilo quando a gente implanta esses eletrodos e estuda de pertinho esses neurônios disparando a gente vê que tem neurônio motor disparando para a sensação tem visual disparando para outro tipo de informação então o cérebro ele consegue nessa beleza plástica do sistema nervoso utilizar de forma diferente e na reabilitação isso é muito importante para a gente estimular essa recuperação funcional então não importa se uma outra área do cérebro consegue fazer agora o controle de um movimento ou auxiliar na memória do paciente se ele está utilizando aquela informação de forma funcional então eu diria que não só para a parte motora mas para todos os outros sistemas olha só que interessante essa novidade para mim muito bom agora outra pergunta professor Norberto inclusive eu gostaria de puxar o gancho dessa pergunta que eu também havia enviado uma pergunta para o formulário e era basicamente nesse contexto durante o ensino médio eu tive a oportunidade de fazê-la no Instituto Federal de Muzambim e a gente tinha a disciplina de artes e tudo mais só que depois que chegou uma determinada professora que ela começou de fato a trabalhar com o desenvolvimento de atividades culturais voltada para a arte e tudo mais e eu tive a oportunidade de ser monitora dessa disciplina então eu vi de perto o quanto que a arte ela é capaz de unir as pessoas trazer muito forte essa questão da solidariedade da inclusão em si e a Clara ela havia perguntado justamente o seguinte né ela disse que por vezes ela vê que a arte é culturalmente negligenciada e aí é criado um certo desinteresse inclusive eu via muito que boa parte das pessoas via as artes principalmente dentro da escola como algo que não fosse tão necessário tão relevante tão importante e aí ela perguntou o seguinte se o senhor considera que a disciplina de artes no ensino fundamental e médio possui um impacto grande na construção dessa ótica da neurociência e a arte futuramente nos alunos que a iniciam né se posteriormente no ensino superior esses alunos são beneficiados de alguma maneira por conta do contato inicial com as artes a resposta é absolutamente sim mas consideremos que por questões várias assimetrias questões socioeconômicas questões familiares muitas pessoas são privadas desses chamados estímulos os ambientes ditos enriquecidos isso já conhecido ou experimentais ou na clínica são os melhores para garantir o desenvolvimento normal ambientes empobrecidos e aí está relacionado em princípio claramente de ambientes privados e estímulos sensoriais claro isso vale para alimentação também vale para nutrição vale para estímulos sociais estímulos do afeto mãe trauma da infância de todo tipo para começar privar pessoas de estímulos tem consequências naturais que vão se apresentar logo em seguida adolescência ou eventualmente no estado adulto isso leva a depressão ansiedade transtornos em seu compulsivo eu não tenho nenhuma dúvida de que artes são fundamentais lembra que eu coloquei lá um slide a professora de Johns Hopkins falando que nós deveríamos formar por exemplo pós-graduandos que sejam basicamente pensadores e não necessariamente especialistas e nessa proposta que uma proposta americana é o famoso STEM Science Technology Engineering Mathematics ciência tecnologia engenharia e matemática isso é um padrão que nos Estados Unidos é gigante o Canadá e tudo mais ela introduz ali artes como fundamental para ter esse processo de divisão plural as artes elas não necessariamente são formatadas como a ciência é formatada me permita nós temos dificuldades mas hoje entender que a subjetividade pode ser mensurada pode ser medida e na ciência em geral nós somos preparados para pensar que se a gente não tem P menor que alguma coisa que não tem uma métrica que tem uma estatística etc isso não é válido as maiores culturas as mais antigas não tinham variância não tinha maneira de comparar simplesmente medindo com estatísticas específicas era uma observação da natureza era a curiosidade a observação e depois a demonstração de que aquilo ela se repetia eu fiquei encantado o dia que vi que nós aprendemos a vomitar porque antigas culturas viram animais comendo plantas que eram indutora de vômito a gente não vomitou e um dia aprendeu porque alguém enfiou a mão lá e falou ah putz agora vou vomitar estou bêbado não observando animais mas o homem aprendeu então esse cenário por isso planetário de um mundo universo maior onde nós estamos é fundamental e veja então 40 minutos eu estava mencionando o que a gente chama de arte das cavernas é uma manifestação da leitura que se faz do universo em volta de nós e através dessa manifestação símbolos isso vale para a nossa linguagem porque essa arte falada né depois é arte visual e depois obviamente os sons a comunicação a nossa linguagem a música a arte é fundamental eu tenho alguma sequência de palavras e frases que eu uso eu acho que alguma parte não é minha mas eu terminei usando isso o tempo inteiro e me permita que eu fale isso aqui eu falo que sem cérebro não há pensamento sem pensamento não há poesia sem poesia não há arte sem arte não há ciência sem ciência não há educação e sem educação não há cidadania eu uso isso como uma maneira de mostrar o quanto essa pluralidade fundamental e nós temos competência para expressar tudo isso arte é fundamental a vida viver ser arte é absolutamente impossível e essa história de que arte é necessária a ciência não é exatamente uma inverdade e obviamente nós temos cientistas que acham que a estética não tem nada de consciência da mesma maneira que nós temos artistas que acham que não tem explicação das artes via ciência você pode ter essa visão bidirecional magnífica voltando então a perguntas o professor Edgar recebeu várias perguntas relacionadas ao funcionamento do instituto como que se dá o processo de seleção dos alunos e tudo mais e aí o Diogo ele mandou uma dúvida primeiramente ele agradeceu pela excelente palestra e ele disse o seguinte sobre a participação no instituto qual é a idade mínima para participar e o que os estudantes mais jovens costumam fazer no instituto como é o processo de acolhida e como que funciona para a gente poder trabalhar aí com vocês não tem limite a idade desde que os pais autorizem a gente já recebeu aqui criançada criançada mesmo de 5, 6 anos e foi muito legal por causa dos nossos pós-graduandos não sabiam responder as perguntas da criançada porque aí são as melhores porque são perguntas espontâneas e eles não ficaram lá pensando para fazer perguntas era curiosidade pergunta sem censura me permite sem censura exatamente sem censura com a educação paradoxal exatamente e aí os alunos ficavam com dificuldade inclusive de encontrar uma resposta porque eram perguntas totalmente inesperadas então a gente incentiva bastante que a criançada venha a gente recebe alunos aqui em qualquer idade agora os alunos que tem vindo ao laboratório para continuar depois da visita são alunos aí a partir dos 14 15 anos então eles podem vir o que que eles fazem vem alguns dias da semana não tem um projeto que a gente fala você vai fazer isso o que que nós fazemos nós deixamos os alunos passarem por todos os laboratórios eles vão ver o que que acontece em vários laboratórios e aí eles começam agora a escolher falar eu gostei de fazer tal coisa aí o que que a gente faz então já que você gostou dessa área que tal você agora apresentar alguma ideia e o interessante disso é que ele ele mesmo vai fazer uma pesquisa acha alguma coisa que ele é leu ouviu discutiu com alguém e traz a ideia para a gente pesquisar então a pesquisa que foi gerada por ele ele teve interesse e aí ele usa a gente ensina a usar as ferramentas que tem aqui e aí ele desenvolve então alguns exemplos teve aluno do ensino médio agora que nunca viu programação na vida e agora já está fazendo programação em Python num dos projetos que a gente que ele propôs que era utilizar reconhecimento de emoções com Python com as crianças do espectro do autismo como é que a gente pode utilizar esse tipo de interação para facilitar a interação da criança com a educação então será que se a gente identificar a emoção da criança naquele momento a gente tem que fazer algo para estimular a criança trazer ela essa criança para um determinado assunto ou para outro então foram ideias que os alunos mesmo do ensino médio trouxeram tem com realidade virtual então tem muito mais áreas do que essas que eu acabei apresentando aqui e a ideia é justamente que os alunos proponham eu gosto muito dessa apresentação do professor Norberto porque se a gente limitar pensa na arte se a gente limitar que arte que vai sair se você falar para o aluno faça isso e na realidade a gente quer que ele crie alguma coisa para ele criar ele tem que ter essa liberdade de propor de ele ver o que tem aqui e vamos trabalhar dentro das possibilidades que nós temos das ferramentas vamos dar estimular com essas ferramentas as ideias com que os alunos tem então a gente não tem problema em relação a idade ao tipo de projeto é o tempo que ele vai despender aqui no instituto pode ser um dia por semana três vezes por semana tem aluno que vem quer ficar todo dia aqui mas a gente fala que não pode atrapalhar a escola também então tem que ser algo tem que ser dosado e aí é só entrar em contato e a seleção a seleção do mestrado nós não temos prova nós só temos as entrevistas agora para iniciação científica júnior para os alunos que estão na escola ou na graduação é basicamente enviar e-mail a gente conversa e coloca lá para começar a frequentar aqui o laboratório só um instantinho eu coloquei aqui no chat meu nome tem o meu e-mail e tem uma rede que eu coordeno no Instituto Sul Salvançal da USP e em Bel chamada rede de ciência arte educação e sociedade cienartes e a título de exemplo coloquei ali os links de dois e-books que a gente produziu no ano 2021 das aulas que eu dei para medicina e para a graduação são mais ou menos os dois com as mil páginas vídeos e testes tem a explicação o porquê que se fez etc então disponibilização de acesso livre é só baixar e usar ok se quiser repassar para a moça que está assistindo todo mundo eu agradeço muito obrigada professor Norberto inclusive nós estávamos programando essa última semana de fazer postagens sobre institutos que trabalham com pesquisas neurocientíficas divulgar o trabalho de alguns pesquisadores brasileiros muito obrigada por o senhor ter enviado nós podemos fazer uma publicação no nosso Instagram então com isso que o senhor colocou no chat tá certo? muito obrigada e voltando às perguntas no caso com o professor Edgar a gente teve muitas perguntas relacionadas a questão como que eu faço para poder entrar em contato para poder participar das pesquisas ou eventualmente visitar alguma coisa do tipo teria algum lugar que a gente pode consultar isso? como que funciona? pode me mandar um e-mail para combinar a visita pode me escrever diretamente pelo e-mail quando seria a visita ou se quer fazer alguma iniciação científica aí pode entrar em contato direto não tem só o mestrado que a gente tem seleção semestral visita e iniciação científica júnior e iniciação científica na graduação é o tempo todo e inclusive colaborações colaborações também é o tempo todo então é só mandar e-mail correto então pessoal a gente pode disponibilizar o e-mail para vocês então para quem tiver interesse e aí vocês podem entrar em contato com o Edgar para poder resolver isso né já que vocês têm interesse participar e tudo mais a gente teve mais uma pergunta para o professor Norberto a Larissa Costa ela disse o seguinte doutor Norberto como que o senhor vê o futuro dos saberes dos povos originários e a importância da sua associação com a ciência diante da dizimação que esses povos sofrem bom essa pergunta é extremamente importante e a primeira questão é é a preservação dessas comunidades do seu território dessa autonomia é uma desculpa absolutamente atroz dos conquistadores dos invasores de hoje ou de sempre é de que gostaríamos de incorporar aqueles indivíduos que oram ou não pendeus ou tem uma explicação de mundo que não combina com a nossa etc etc isso é uma visão absolutamente precária né porque o desconhecimento dos saberes ali existentes né então essa questão da colonialização da e permita cristianização porque afinal eles não eram cristãos quando veio colombo e companhia isso vale para ingleses indo para algum lugar do planeta seja na Austrália Índia ou na própria Escandinávia etc ou nos países da África quer dizer eu chego lá não entendo do que se trata e de repente começo a entender que tem que ser como nós eu sou o dono do saber e a partir da linha quero que seja como eu uma tremenda de uma ignorância universal eu recomendo primeiro leituras para nós professores colegas colaboradores alunos pesquisadores sobre esse cenário maior e das nossas literaturas é muito difícil porque muitas dessas culturas tinham não tinham escrita a escrita era digamos perdão a comunicação era tradição oral em muitos casos pictórica e muitas dessas manifestações ditas escritas em livros por exemplo Copenaua ele tem um livro esse aqui do céu que basicamente via esse sociólogo francês inclusive com todos os cuidados de ele estar contando o que eu contaria então como preservar isso são mais de 20 anos de coexistência de convívio com ele na Amazônia ao ponto de ele confiar nessa pessoa porque sempre a crítica ou dos antropólogos o sociólogo não a releitura feita por um ocidental europeu de um cacique e um xamã indígena não eu vejo o livro o livro é pesado inclusive recomendo o livro gigante assim mas maravilhoso você tem que se preparar para uma outra visão de mundo são cosmologias com as quais a gente não está acostumado porque não fomos literalmente doutrinados para pensarmos da maneira oriental a ver se o deus geralmente a predominante europeia eurocêntrica como a ciência que nasce no século 16, 17 etc como dizem com constelações greco-romanas quando eu posso dizer olha peraí tem aqui a constelação da anta o do velho o da ema onde que está o erro não ele não juntou como os romanos teriam feito e aí como e companhia mudassem paradigmas peraí quando a terra é centro-universo etc ou seja permanecer essa cultura mantê-la é preservar a história da humanidade e não a história que interessa a minha versão de mundo então isso é uma absoluta obrigação da humanidade inteira maores australianos aborigens todas as populações indígenas americanas da Patagônia até o norte do Canadá e assim por diante e o resto da Ásia então isso é obrigatório o risco é gigante de destruição estávamos vendo o que está sendo feito a tratorização da Amazônia a venda de vários desses setores gigantes porque há um controle praticamente inexistente o que você prega que não seja necessário então a partir daí nós cientistas pesquisadores alunos as futuras gerações que lidarão com isso do ponto de vista legal do ponto de vista técnico do ponto de vista científico do ponto de vista de humanidade terá que brigar para preservar o planeta o planeta inteiro a versão Gaia desse grande organismo que ele nos incorpora exige literalmente que se a gente não que sumir como uma espécie e muitos desses elementos importantes do planeta a gente tem que zelar tem que cuidar e aí um evento gigante social empático solidário e isso tem que começar desde cedo a criança que entende o que significa a Terra Terra-mãe o que significa esse planeta que nos acolhe e que é interdependente não apenas dos seres humanos ápice da pirâmide não os seres humanos somos parte importante com certeza até porque somos o que por termos esse cérebro conseguiríamos cuidar desse planeta e eu estava fazendo pelo que estamos vendo exatamente o oposto então eu não tenho dúvida nenhuma que temos que zelar temos que cuidar mas os riscos estão ali estão vendo uma guerra quase atômica acontecendo entre Rússia e Ucrânia e temos os laudicais de lá que permitam os Estados Unidos com quase 300 nós militares no planeta inteiro juiz do planeta e que deve ser feito assim assado não exatamente um ator um histórico de equilíbrio digamos internacional e obviamente nós temos que deixar de ser periferia quando o Claudio falava das nossas competências e do necessário reconhecimento a elas e de valorizar temos a dignidade de saber que temos competências nós que precisamos de estrutura precisamos de verbas precisamos de apoio estamos conectados com o mundo mas assimétricamente perifericamente o Boaventura e Souza Santos fala do norte da sabedoria e o sul da ignorância e a linha abissal que ele fala você cai na linha abissal pronto aí não vemos os nossos jovens sendo sugados para os países que tem dinheiro para bancar as bolsas deles bom vamos lá volta com o enxoval Pure Foundation uma espécie de JP então ele volta para o seu país ele foi acolhido nesse cenário maquiavélico dantesco mas ele volta por capacidade de ele gerar como jovem colaboração com o Edgar talvez ele seja acolhido com o futuro professor pesquisador não ele volta com os três quatro pérdios que se publicam e ainda tem que agradecer ele ter sido acolhido naquele lugar então não temos uma assimetria que é permanente o tempo inteiro nessa assimetria que eu acho que não tem mais condições o mundo inteiro hoje é interdependente mesmo que se negue isso talvez a internet e a comunicação mundial é um exemplo disso você fala se quiser hoje como qualquer pessoa no planeta a pessoa pode não te ouvir ou não te dar espaço mas a possibilidade de falar com ela era indesistente 20 anos atrás nós temos um poder enorme e gigante que isso depende do nosso cérebro que gera comportamento inclusive a saúde mental para pensar no outro empaticamente solidariamente acho que é claro o que comentaram na verdade eu até fiz anotações aqui de algumas perguntas e tal mas eu não quis monopolizar e deixar os demais participantes que estão lá no YouTube se manifestarem mas agora diante da sua resposta eu tinha feito uma pergunta aqui que eu até vou ler mas eu vou usar como gancho para outra eu coloquei assim apesar dos enormes avanços tecnológicos e do conhecimento que vivemos hoje parece que estamos menos críticos e com visões de mundo muito pior do que as mais primitivas por que eu digo isso? porque os povos primitivos os povos originários apesar de eles não terem conhecimento eles tinham saberes e eles viviam de uma forma muito mais equilibrada sobre todos os pontos sobre todos os aspectos do que nós hoje detendo um conhecimento infinitamente maior do que eles tinham com todos os recursos e confortos e benesses que nós temos hoje à nossa disposição então mas parte disso já foi respondido em outras em outros momentos e aí eu queria só fazer uma ponderação uma outra pergunta aqui que vai nesse sentido como podemos entender as mudanças de comportamento e valores que temos visto sobretudo nas últimas gerações nós vemos por exemplo foi citado nos Estados Unidos me permito expor a minha opinião eu acho que a sociedade norte-americana é uma sociedade doente sobre diversos aspectos e o que a gente vê por que eu falo das últimas gerações porque normalmente quando a gente vê essas atrocidades que o Edgar citou de invasões de escola shopping e tal são jovens são jovens com acesso a armas e que fazem essas barbaridades aqui no nosso país a gente tem visto nós enquanto professores das universidades a gente tem visto as últimas gerações chegarem emocionalmente muito mais fragilizadas do que há 30, 40 anos atrás nós estamos na geração do Prozac na geração da Fluxetina então a gente tem muito mais evidências e casos de depressão de ansiedade de distúrbios comportamentais e como é que a gente consegue entender esse status atual social é possível isso? está fechado está fechado está fechado o seu microfone professora Norberto ok desculpa então o senhor queria dizer que isso dá espaço para um simpósio de uma mesa redonda uma disciplina de pós-graduação que teria o maior prazer de participar eu vou ser curto e até vou pedir desculpa porque em breve vou ter que me retirar a minha cunha recentemente teve um acidente tentando dar um apoio para a minha esposa que fraturou o torno zero etc é uma questão crítica à emergencial eu acho que são um monte de aspectos multifatorial o modelo econômico do mundo é um modelo que eu acho que explica muito essa história essa voracidade que aquelas meninas de 12 anos colocaram lá destruindo o planeta ou destruindo o cérebro eu acho que explica a grande maioria dessa história porque os valores associados com o que significa você ser bem sucedido ter sucesso na vida individual e social tem a ver com possessão de bens inclusive quando o Krenak fala e o Kopenawa de que o problema começou quando se fala temos recursos naturais o nome recursos naturais é recurso esse recurso natural posso fazer uso deles ao meu meu prazer tremendo erro não é isso é a preservação e o uso adequado conforme a necessidade que os povos originários fazem eles casam se você quiser prender você pega predador presa o que seja mas o mínimo necessário para primeiro que o meio ambiente continue que haja reciclagem que haja continuidade e que eu possa me alimentar agora se você pegar os nossos empresários eventualmente os jovens que poderão virar empresários o cara acumula o que ele não vai conseguir dar conta 50 vidas eu falo quantas jantas janta um indivíduo que é ricaço quantos feijoais você comeria num almoço de sábado máximo duas e olha lá como você já dorme em seguida três nem pensar quantos jatos você precisa ter quantos caminhões quantas empresas quantas universidades particulares etc então há um projeto internacional que ele é de crescimento exagerado voraz que leva a que os valores digamos da vida seja completamente deturpados porque justamente esses povos originários não tinham essa questão do acúmulo você começa a produzir aí vem a mudança agricultura a produção aqui e ali e tal e você começa a comerciar e a partir dali criar diferenças entre que produz em compra eu nasci na Colômbia estou aqui 42 anos no Brasil eu sou duplo cidadão sempre falo que sou 200% 100% Colômbia 100% Brasil quando eu estudei biologia nos anos 70 terminei em 76 a geração dos anos 70 vocês lembram era peace and love era a maconha como um instrumento de protesta eu tinha um cabelão que meu pai falava que eu era maconheiro cortei o cabelo aqui eu não fumava maconha eu não usava meia eu usava jeans porque era a moda etc então esse estereótipo era da revolta contra o que estava acontecendo no mundo naquela circunstância aos 70 anos 60 70 a guerra do Vietnã então ela protesto contra a desigualdade distribuição de renda etc etc não tinha droga do jeito que se fez depois industrializada o grande beneficiário da venda da coca que vem da coca folha da Bolívia Peru Equador Colômbia é o cara da ponta do consumo aonde? nos países envolvidos e essa indústria ela foi mantida durante décadas uma vez que foi criminalizado isso esquece a miséria esquece a desigualdade esquece o resto das mazeiras do planeta isso hoje é contestado questionado será que era isso mesmo? então essa história de perdão não vamos recuperar maconha medicinal etc com muita dificuldade os povos ancestrais você que estava falando claro de produtos naturais etc olha por isso fez um evento etc você deve conhecer o Norvento Peporini com quem descobrimos a caramboxina aqui em Ribeirão Preto maravilha de história o doutoral dele eu cito isso no paper sobre mudanças de paradigma mas falo dele com o xamã amazônico dosando conforme a instrução do xamã para provar que no fundo eles estavam corretos e que eu demonstro com a ciência de hoje que há uma medida da droga do substrato do efeito e assim por diante então tem um pedaço de bom senso que sumiu tem um pedaço de fazer com que o jovem esteja nessa estela de consumo exagerado de acúmulo de bens e pior do que isso a obsolescência rápida de tudo do afeto do amor da roupa nada permanece tudo é descartável então a necessidade de mudança é uma mudança drástica assim literalmente maior da percepção de vida num contexto planetário e ali temos que aprender de volta com os povos originais se o planeta não correria o risco de desaparecer enquanto maores maias aztecas incas e outros viveram no planeta terra mas com a industrialização com esse modelo econômico com certeza o risco é assim exponencial preparar jovens desde a infância ensino fundamental colegial universidade postdocs etc para isso é um grande desafio e ali temos que estar todos juntos e não entro treinar não é mostrar os fatos a escolha termina sendo depois frontal individual eu vejo as possibilidades e diante disso eu julgo que e a gente espera que com uma apropriada educação com a ciência disponível oportunidades para todos você possa ter decisões também apropriadas bom pessoal então para a gente finalizar aqui eu gostaria de compartilhar com vocês um um direct que nós recebemos no instagram dos alunos que estão participando aqui conosco hoje não vou citar o nome por preservação da identidade dele mas ele agradeceu muito a participação de vocês nessa aula hoje agradeceu muito pela oportunidade de estar aqui assistindo essa palestra tão enriquecedora e ele fez um comentário muito interessante que ele disse que hoje ele teve a oportunidade de ver que no caso de pacientes como ele que já sofreram com crise de depressão hoje ele viu uma esperança a mais na neurociência como uma possibilidade de construir uma saúde mental melhor através das artes e tudo mais então gostaria de compartilhar com vocês esse comentário aqui hoje e no mais nós agradecemos muito a presença de cada um de vocês mais uma vez e como eu disse assim que possível nós faremos uma publicação no nosso Instagram disponibilizando um e-mail de contato do professor Degar sobre as questões relacionadas ao instituto disponibilizando essas informações que o professor Norberto compartilhou aqui no chat com a gente então mais uma vez muito obrigada pela oportunidade pela presença de vocês aqui hoje eu que agradeço de verdade estou à disposição para a gente continuar conversando eu acho que teremos múltiplos momentos para poder fazer isso estou absolutamente feliz de ter estado aqui com vocês aprendendo um monte de coisa com Edgar e certamente essa conversa com Cláudio Maria e quem nos assistiu eu acho que ela tem que ser permanente obrigado mesmo de verdade muito obrigado e em breve eu entrarei em contato com o Norberto vamos fazer um teste e tem outras coisas aqui relacionadas à arte que eu ainda não podia falar porque a gente não tem resultado mas se der certo eu vou entrar em contato maravilha e Cláudio também vamos retomar Cláudio ver seus alunos vamos ver se a gente coloca um abração tudo de bom então boa noite gente muito obrigado boa noite muito obrigada tchau gente muito obrigada bom reto de semana a todos tchau tchau tchau